O senhor está representando. Sobre as bancadas, conta da ata da 13ª reunião. Confirma-se a necessidade de leitura. Não, presidente. Não precisa. Não é necessário. Havendo a solicitação do deputado, está dispensado a leitura da ata. Em discussão. Havendo o que queira discutir em votação, os deputados que aprovam parecem como se encontram. A ata está aprovada. Informa aos senhores que encontram-se à disposição os seguintes expedientes recebidos pela comissão. O ofício da Prefeitura Municipal de Santa Maria, de número 240, encaminhando documentação a esta comissão. Abrigada Militar do Rio Grande do Sul, ofício 0386, da Associação Brasileira de Psicologia de Emergência e Desastres. O ofício da senhora Maria Aparecida Benito Pereira, enviando contribuição acadêmica sobre o assunto. O ofício da Associação dos Familiares sobre o Efeito de Trajeto de Santa Maria, indicando para representante junto à comissão, a senhora Rosana Dório Borer, o ofício do deputado Maurício Quintela Lessa, pedindo a sua substituição. Em meio do delegado Sandro Luiz Menerles, informando-o que encontre-se à disposição dessa comissão para ser analisado pelo tempo necessário, nas dependências da primeira delegacia, o inquérito, o ofício de número 0116, do senhor Eduardo Lima Veiga, procurador-geral do Instituto do Estado do Rio Grande do Sul, informando que encaminhou a solicitação dessa comissão aos promotores de Santa Maria. Nove, ato da presidência da Casa, digitando o ato que criou essa comissão, designando o deputado Pedro Pizai, como membro titular desta comissão. Informo que esta audiência pública será transmitida pela internet. Qualquer pessoa poderá assisti-la. Informo também que as contribuições dos nossos convidados serão anexadas aos autos do trabalho dessa comissão e servirão como subsídio para a elaboração do nosso relatório final. Vamos passar de imediato para a audiência de hoje. Para formalizar o convite, eu coloco em deliberação os requerimentos que foram encaminhados para convidar. Muitos dos requerimentos foram para o comandante. Não quer dizer que não vai ter o seu representante aqui. Mas para formalizar o convite para a participação dessa audiência, Coronel PM Roberto Renzi Cunha, Comandante do Corpo de Neobelos Metropolitanos de São Paulo, Major PM Adilson Antônio da Silva, Chefe Terente da Divisão da Segurança contra Incêndios. Comandante, representando o Coronel Regional do Campos de Repúlio, Comandante da Comunidade do Estado de São Paulo, Tenente-Coronel Vítor Hugo Cordeiro Konarzansky, representando o Coronel Fábio Duarte Fernandes, Comandante-Geral da Brigada do Rio Grande do Sul, Tenente-Coronel Edgar Salles Filho, do Corpo de Neobelos do Instituto Federal, do Major Rodrigo Fernandes da Silveira, representando o Sr. Sérgio Simões, Coronel Comandante do Corpo de Neobelos do Estado do Rio de Janeiro, Capitão BM Lauro César Voto Maia, representando o Sr. Sérgio Simões, Coronel Comandante do Corpo de Neobelos do Rio de Janeiro, e o Major Jaime Rosa de Oliveira, representando o Coronel João Humberto Sousa Figueiredo, Comandante do Corpo de Neobelos do Militar do Estado do Pará, em discussão dos requerimentos. Não haveria o que queira discutir em votação. Os parlamentares concordam por isso com esse encontro, aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores, a título de nós darmos o máximo possível de agilidade, eficácia para o nosso trabalho, nós vamos convidar para compor a mesa, a cada momento, os convidados que farão uso da palavra. Os primeiros convidados são Coronel PM Roberto Renz Cunha, Comandante do Comandante do Comandante do Comandante do Comandante do Metropolitano do Estado de São Paulo, e o Major PM Adilson Antônio da Silva, chefe de direita da Divisão de Segurança contra Incêndio, também do Estado de São Paulo. Os presidentes podem compor a mesa. Logo em seguida, usará a palavra o representante do Estado do Rio Grande do Sul, posteriormente do Distrito Federal, pela Ordem do Rio de Janeiro, e depois do Estado do Pará. Os senhores terão um prazo de 20 minutos para poder fazer a exposição inicial, apresentando um pouco para nós o trabalho do Estado de São Paulo e apresentando também as suas contribuições, colaborações, desde já. Nós somos extremamente gratos à presença dos senhores. Temos ouvido excelentes referências a respeito do trabalho desenvolvido pelo Estado de São Paulo. Tenho certeza que os senhores trarão para nós aqui contribuições importantes. A palavra está à disposição. Excelentíssimo deputado Paulo Pimenta, presidente da Comissão Externa, em nome de quem cumprimento a todos os demais parlamentares que compõem essa comissão. Tenente-Coronel Vitor Hugo Cordeiro, Tenente-Coronel da Brigada Militar, aqui representando o seu comandante, em nome de quem eu cumprimento todos os oficiais e praças, bombeiros e policiais militares aqui presentes. Meus senhores e minhas senhoras. É uma satisfação estar aqui representando o comando do Corpo de Bombeiros de São Paulo e poder, de alguma forma, trazer uma contribuição no sentido de que possamos avançar no que diz respeito à prevenção contra incêndios, não só no nosso Estado, mas no nosso país. Essa é a nossa vontade, entendo até como uma vocação de todos os bombeiros, não só do Corpo de Bombeiros de São Paulo. e, por certo, todas as instituições do país se sentiram enlutadas, entristecidas, e tem que aproveitar a oportunidade, sim, para avançar nas questões de prevenção, no sentido de que tragédias como a de Santa Maria não voltem a acontecer. E, sem sombra de dúvidas, deputado, uma das maiores contribuições, não só do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, mas de todos, todas as instituições Corpo de Bombeiros, é o seu trabalho voltado à prevenção. Isso não ocorre de hoje. No exemplo de São Paulo, podemos aqui testemunhar, nós fazemos prevenção desde a década de 60. Então, nos anos, nos idos de 61, já se falava em prevenção de incêndios em São Paulo. É lógico que, com o passar do tempo, isso foi se aperfeiçoando. Passamos também por uma série de tragédias, não foi uma só, bem sabem os senhores, tivemos uma sequência de incêndios muito graves na década de 70, que acabaram por culminar tanto na criação do Código de Obras da cidade de São Paulo, em 75, como da evolução das regras de prevenção contra incêndios incêndios do próprio Corpo de Bombeiros do Estado. Então, já em 83, em 93, essa legislação, ela foi se aperfeiçoando. No ano de 2001, nós criamos o regulamento de prevenção de segurança contra incêndios do Estado, e a partir daí, ele não mais parou de evoluir. Então, nós buscamos construir um texto, um decreto, bastante básico, dizendo quem e o que deve fazer em termos de segurança contra incêndios. E, além disso, estabelecemos instruções técnicas, a exemplo do que é feito em todo o país. cada instituição tem as suas resoluções técnicas, suas normas técnicas, a exemplo de Brasília, do Rio de Janeiro, mesmo Rio Grande do Sul. E essas instruções, elas são aperfeiçoadas constantemente. Então, para que os senhores tenham uma ideia do que acontece em São Paulo. Nós temos lá o nosso regulamento de segurança. Se o senhor observar aqui na parte de baixo, nós passamos já por duas revisões. E a revisão, ela não ocorre no texto do decreto em si. Porque o texto de decreto, ele é genérico. Ele vai buscar dizer o quê? Você tem que fazer isso. E quem tem que fazer? E o que muda aqui, deputado, são as instruções técnicas. À medida que ocorre evolução de equipamentos, de certificações, notícias que vêm do exterior, nós procuramos atualizar as nossas instruções técnicas. Exemplo claro disso. No ano de 2004, 2004, 2005, acho que foi 2004, não é disso? Nós tivemos uma tragédia na Argentina. Os senhores devem se recordar. Naquele episódio, eu ainda era capitão e era chefe da divisão de atividades técnicas da cidade de São Paulo. Ao ver aquela notícia, eu fiquei muito preocupado da ocasião. E pensei, o que eu posso fazer para tentar evitar que isso aconteça na minha cidade? Apertar a fiscalização, sem dúvida. política, mas eu cheguei à conclusão que eu devia lançar no alto de vistoria uma frase muito simples. Está com você, tem um exemplo aí? Proibido o evento pirotécnico. E desde aquela data do acidente da Argentina, nós passamos a lançar isso no alto de vistoria. Para minha surpresa, deputado, isso não bastou. Por quê? Porque vários foram os eventos que se realizaram às escondidas com o uso de pirotecnia, mesmo com a frase colocada de forma clara. Eu vou mostrar para os senhores aqui. Músicos, chegou ao ponto do músico ameaçar o proprietário da casa de shows de que não realizaria o show caso não pudesse fazer o evento pirotécnico. Não vou citar aqui o nome dos artistas por questões éticas, mas até isso nós chegamos. Então, o que eu quero dizer com isso? Está aqui o exemplo, eu não vou conseguir projetar, isso é um alto de vistoria do corpo de bombeiros. Então, se você observar, tem a lotação e tem a frase que se a DCV é do ano de 2007. O senhor deixa a conta para nós. Deixa. Eu conto. Isso é do ano de 2007. Um exemplo. e como eu dizia, não basta só isso. Nós temos um decreto bastante restritivo, acredito até que ocorresse fato semelhante ao que ocorreu em Santa Maria, poderíamos ter sim problemas aqui. Poderíamos. Por quê? Porque não é só a lei que vai nos garantir o sucesso da prevenção. Eu me recordo, eu participei de uma das últimas sessões aqui e se não me engano foi o o deputado do Rio de Janeiro ele estava aqui, eu não lembro o nome dele. Otávio Leite, se não me engano. que ele deixou bastante claro da responsabilidade das pessoas. Então, eu posso ter uma lei perfeita, instruções técnicas muito restritivas, como todos aqui têm. Uma boa parte do país já busca exemplos nesse regulamento, no regulamento do Rio de Janeiro, do Distrito Federal. Então, quer dizer, além da norma séria, da norma bem feita, eu tenho que ter a cultura do cumprimento dessas normas. Eu tenho que ter a responsabilidade de quem vai permitir que mil e quinhentas pessoas entrem onde só cabe setecentas. Então, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir exatamente para o senhor qual é a nossa preocupação. É importante, sim, uma legislação bastante rígida, adaptada à realidade de cada estado. Não adianta eu querer pegar instruções técnicas avançadas e complexas e querer instalar um município de pequeno porte. Eu vou conseguir atingir uma ou outra edificação, mas não na sua totalidade. eu acredito, deputado, que nós deveríamos, sim, até a título de sugestão, buscar medidas de educação pública, de divulgação dessas regras, deixar essa legislação e as exigências bem transparentes para as pessoas, a ponto de eu conseguir acessar um alto de vistoria como esse daqui, do meu telefone celular, para saber se o meu filho vai frequentar uma casa que tem responsabilidade com a segurança contra incêndio ou não. Então, acreditamos que dessa forma, uma legislação em nível federal básica, dizendo quem tem que fazer não é isso? E como fazer vai ficar para as instruções técnicas. eu não vou entrar no mérito, senão eu já vou inviabilizar a lei de cara, doutor. Então, acho que basicamente São Paulo se coloca à disposição com o que já tem de experiência, uma experiência vasta, que eu diria que funciona, porque hoje nós temos... eu até vou fazer essa pergunta agora, porque ela já vai ser extensiva a todos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como é que se dá essa relação dos bombeiros com as prefeituras enquanto poder concedente dos alvarás. Sim. Eu vejo que o decreto em alguns casos se assemelha até a um código de obras. Perfeito. É condição para o fornecimento de alvará no estado de São Paulo, dos municípios, a existência, a aprovação desse plano, essas regras que vocês estabelecem, elas são adotadas pelos códigos de obras e de posturas, de edificações. Como é que você dá essa relação entre o que está escrito aqui e o fornecimento dos alvarás? Em São Paulo, deputado, nós temos, o Corpo de Bombeiros trabalha com convênios com as prefeituras. Então, esse convênio estabelece a delegação para que o próprio Corpo de Bombeiros faça as vistorias. Então, o município de São Paulo possui código de obras, mas também se socorre do nosso AVCB. Outros municípios exigem também AVCB e quem faz a vistoria técnica para a obtenção do AVCB é bombeiro. Em São Paulo, o bombeiro não tem poder de polícia. O poder de polícia é do município. Então, se o meu oficial se dirigir até uma boate, por exemplo, e quiser entrar e fiscalizar, ele não pode. Isso em São Paulo. Outros estados possuem o poder de polícia. Então, quem sabe seria uma boa medida estabelecer esse poder de polícia de forma nacional para o Corpo de Bombeiros para que ele pudesse, no caso de São Paulo, no caso de São Paulo, capital, eu não posso interditar, eu não posso autuar, eu não posso exigir. Eu faço isso por meio de um convênio. Não sei se respondi a sua pergunta. Em outros estados, não. Em outros estados, as corporações possuem o poder de polícia e podem fazer essa fiscalização. me corrijam depois se eu estiver errado. Eu só vou insistir. É condição para fornecer o alvará de funcionamento de um estabelecimento como uma boate, uma casa de espetáculo na cidade de São Paulo, na maioria das cidades do estado de São Paulo, é condição para fornecimento do alvará de funcionamento ou não estando em dia o alvará de bombeiro. Como é que se dá essa relação entre a autorização de funcionamento e o plano? É condição. É condição, sim. As prefeituras, de forma geral, elas exigem para a liberação do alvará de funcionamento o auto de vistoria do corpo de bombeiros. Isso até por força de convênio. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, depois a gente vai abrir para... Eu vou deixar com vossa excelência uma cópia do nosso decreto e esse documento para servir como ilustração. Eu não sei se a senhora gostaria de fazer algum questionamento agora ou vamos fazer depois. se a senhora gostaria de fazer algum questionamento agora ou vamos deixar para depois? eu alinquei uma série de perguntas aqui, tanto é que... Então, eu... que nós também trouxemos representantes lá do Pará. Eu vou mostrar que eu vou ouvir depois. Foi um acordo que nós, aqui deputados, só falta o marquesan que eu acho que por motivos por além da sua vontade eu não esteve presente. Mas eu acho muito interessante então vamos ouvir todos depois fazer as perguntas? Verdade. É realmente a mesma pergunta que você acabou de fazer, que era em quais casos no seu estado o laudo do corpo de bombeiros é requisito prévio para funcionamento do comércio e serviço de outras instalações. Então era melhor depois que todos tivessem a sua exposição nós lançássemos essas perguntas. Obrigada. Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum questionamento preliminar. Eu acho que o importante é que os senhores possam nos relatar um pouco de como é que funciona no seu estado essa dinâmica entre fornecimento ter o varado de funcionamento o papel do bombeiro. Até onde vai o limite da responsabilidade de cada um e o que poderia ser feito no sentido de melhorar essa relação. é mais ou menos essa a nossa a nossa ideia. Alguma pergunta mais? Em cima de tudo isso também saber se em São Paulo existe algum tipo de treinamento especial para alguns da corporação para trabalhar diretamente nessa questão porque o que a gente muitas vezes ouve e está ouvindo falar é que o próprio corpo de bombeiros não tem muitas vezes pessoas especializadas diretamente nessas questões de segurança ou se existe algum treinamento já em São Paulo para alguns se especializando não sei se eu estou conseguindo me fazer entender mas se isso haveria possibilidade de aqui já colocarmos como um treinamento básico para todos os corpos de bombeiros do Brasil inteiro Perfeito Eu vou responder por São Paulo e rapidamente dizer como funciona a nossa estrutura Nós temos uma divisão de prevenção contra incêndios da qual aqui o major é chefe e essa divisão é quem legisla dentro do corpo de bombeiros do estado de São Paulo acerca de prevenção contra incêndios De posse dessa legislação nós vamos o que? Empregá-la Então nós temos em todo o estado de São Paulo núcleos de atividade técnica sessões de atividades técnicas e na capital de São Paulo a divisão de atividades técnicas Resumindo em números o ano esse ano o ano passado 2012 nós realizamos 190 mil procedimentos de prevenção contra incêndios desses 190 mil 30 mil análises de projetos Então vai lá uma planta um projeto com plantas com detalhamentos cálculos e um oficial do corpo de bombeiros muitas vezes formado em engenharia por interesse próprio Então hoje nos nossos quadros nós temos um grande número de engenheiros formados em faculdades diversas que atuam nessa área técnica Além disso deputado nós temos diversos níveis de credenciamento credenciamento avançado por exemplo para fazer uma vistoria numa escada pressurizada para fazer uma vistoria num sistema de chuveiros automáticos para fazer uma vistoria em sistemas de controle de fumaça que são sistemas muito avançados de prevenção e temos também além disso o credenciamento intermediário desculpe que nós submetemos parte dos nossos sargentos algumas praças que também atuam na parte de vistorias naquelas vistorias mais simples como um edifício residencial como um pequeno comércio e esse treinamento ele é constante é cíclico então de tempo em tempo esse pessoal participa de workshops de cursos pra quê? pra manter a atualização acerca do que existe e do que está escrito aqui então exemplo disso ano de 2013 necessariamente o nosso pessoal passará pro treinamento pra que todas as novidades inseridas na última atualização das instruções técnicas que ocorreu em 2012 que eles se atualizem e passem a exigir isso tanto na análise dos projetos que é um trabalho bastante atinente a parte de engenharia como na parte de vistorias também tá? então existe em São Paulo treinamento constante deputado pra casas noturnas tem com certeza deve ter um cuidado bem maior e é por isso que estamos aqui inclusive também tem um treinamento específico pra pessoas que vão fazer as vistorias nesses estabelecimentos porque uma uma questão é tu fazer num restaurante sim tem tem também algum tipo de treinamento específico mais pra casas noturnas também ou é mais é o mesmo é o mesmo o que vai mudar são as exigências né então eu tenho casas noturnas que comportam poucas pessoas onde obviamente o risco é menor como eu tenho grandes casas noturnas tenho casas noturnas que respeitam a lotação e outras que não outras que a fila começa na própria saída de emergência né então é o treinamento ele visa o que? ele visa que o vistoriante esteja capacitado pra cobrar aquelas exigências que nós fazemos e além disso nas casas noturnas nós vamos um pouco além pedimos por exemplo laudo de material de acabamento né então o responsável técnico que vai assinar uma 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 um engenheiro ele vai apresentar também o laudo do material que ele usou e nem isso ainda me garante que não é isso? ele está assinando a RT está me fornecendo um laudo e ainda assim eu acho que grande parte dos materiais teriam que ser certificados isso é uma outra questão pra que nós tivéssemos sim certeza de que aquele material que está sendo utilizado ele é o que vai estar seguro lá pras pessoas mas as casas de espetáculo elas sempre nos trouxeram uma preocupação maior a ponto a ponto de de a gente proibir evento pirotécnico isso causou uma celeuma violenta imagina uma ópera em que a pirotecnia faz parte do espetáculo então quando se criou isso a correria foi imensa então eles vinham até a gente entravam com um novo projeto pra discutir somente a pirotecnia então eram estabelecidas medidas de de proteção além daquelas existentes até mesmo colocar um bombeiro civil de cada lado do palco com uma linha pressurizada chegamos a isso pra que o espetáculo acontecesse a intenção do corpo de bombeiros não é inviabilizar a diversão dos jovens as grandes cidades os espetáculos é conseguir consitar com que as pessoas realizem esses eventos de forma segura e isso é possível é bem possível eu vou agradecer a participação dos representantes do estado de São Paulo vão permanecer conosco pra parte do debate e vou convidar já de imediato o tenente coronel Vitor Hugo Cordeiro Konarzensky representando o coronel Fábio Duarte Fernandes comandante-geral da Brigada Militar do Rio Grande do Sul com a vontade a gente lê agradeço por ter em mão já a participação e aí código de obras se trata se trata quem quer ou município para remover atender isso tem que ter código de obras a partir disso tem detalhe de tudo tem detalhe de tudo tem um monte de detalhe tem aqui ok Cornel, em primeiro lugar, agradecer a presença e transmitir ao Cornel Fábio nosso agradecimento. E a palavra está à sua disposição. Boa tarde a todos os senhores presentes. Gostaria de, inicialmente, em nome do Cornel Fábio Duarte Fernandes, comandante-geral da Brigada Militar, quero agradecer o gentil convite do novo deputado Paulo Pimenta, presidente da sua comissão, ao mesmo tempo, aproveitando e cumprimentar todos os novos deputados que estão presentes aqui no local. Cumprimentar o Cornel Roberto Rens Cunha, que já está se tornando amigos de quase longa idade com a Cornel Cunha, em função dos encontros. E o presidente-coronel Saulo, que é um antigo instrutor aqui no DF, cumprimentando ele e cumprimentar todos os bombeiros presentes aqui na casa. Senhoras e senhores jornalistas, boa tarde a todos. Primeiramente, deputado, gostaria de dizer que o Corpo de Bombeiros está de luto, em função do acontecido. Já faz muito tempo que nós estamos trabalhando em prevenção, e, para nós, realmente é muito complicado falar em termos de prevenção, especialmente quando falha. O Corpo de Bombeiros, desde o primeiro momento que ficou sabendo da ocorrência, trabalhou ordemamente e tem trabalhado ainda para evitar que isso aconteça novamente. Então, nós viemos hoje para ajudar a montar um sistema de prevenção que evite que aconteçam esses fatos novamente aqui no nosso Brasil. Primeiramente, deputado, foi montada uma apresentação, mas até em função de algumas cenas, eu gostaria de não apresentar, posso passar depois para os integrantes da comissão, mas em função do tipo de material que está sendo previsto, eu não gostaria de apresentar, até porque nós estamos em fase de investigação ainda no Rio Grande do Sul, e qualquer material que seja colocado agora, ou palavras que sejam ditas, que não possam provar, eventualmente, mais adiante, poderiam ser cobradas. Mas estamos aqui à disposição para falar sobre a prevenção. Eu vou falar sobre o que não aconteceu. Iluminação de emergência, sinalização, alarmes. Gostaria que os senhores dessem uma olhada dentro do ambiente que nós estamos aqui hoje. Nós temos aqui, no entanto, uma iluminação que é fotoluminescente. Essa iluminação só funciona se tivermos luz. Isso não está previsto na norma. Diz que tem que ter uma iluminação. Por favor, não estou dizendo isso aí com relação à Brasília, por favor. Isso acontece em todos os estados do nosso Brasil. Quem é que vai estar avaliando quimicamente por que nas cadeias atômicas, em níveis de orbitais, nós temos energia fotônica que vai gerar aquela iluminação? Ninguém fala isso aí, isso é balela. Ninguém está preocupado. O que nós queremos, muitas vezes, é entrar no local e nos divertir. E se o bombeiro atrapalhar, dane-se o bombeiro. Essa é a realidade de relação ao Brasil. O bombeiro, muitas vezes, é considerado o chato, o chato de plantão. Ele exige, nasce, deixa assim. Então, essas exigências, muitas vezes, podem passar. Além do bombeiro, pode. Nós somos falhos como qualquer outra instituição. Mas existe uma realidade pronta. Todos os bombeiros, sem exceção, trabalham pela prevenção. E dentro dessa prevenção, senhoras e senhoras, nós diagnosticamos algumas coisas que falharam lá no local. Independente de quem estivesse à frente do comando daquela unidade. Eu poderia estar, qualquer outro colega meu poderia estar, e estaremos vivendo o mesmo caos, o mesmo drama, a mesma culpa no local. Por quê? O que aconteceu em Santa Maria poderia ter acontecido em qualquer lugar do nosso estado. Ou poderia acontecer em qualquer lugar no Brasil. Paras de legislação, que não são pontuais, são genéricas. Existem falhas de procedimento e existem. Por que aconteceu aquele incêndio? É uma árvore de falhas. Nossos novos deputados, que são de engenharia, na área de engenharia, sabem muito bem disso. Não existe nenhum caos que aconteça se não houver uma causa antes. E essa causa tem que ser enquadrada. Na prática, nós não temos tantos acidentes no Brasil, porque é muito difícil que aconteça. A história que Deus é brasileiro realmente é. Deus é brasileiro, os anjos de guarda são brasileiros, e olha, muito mais. Nós não temos condições de dizer hoje quantos casos foram evitados. Não há como na sociedade sem. Nós podemos dizer quantos casos nós já fizemos em termos de prevenção. Somente na região onde eu comando, que comporta quase um milhão e meio de habitantes na área metropolitana de Porto Alegre, o ano passado foram 40 mil procedimentos de prevenção, de notificação, de advertência nessas casas. 40 mil processos. Isso não é fruto do dia para a noite, é fruto de anos de trabalho. Então, o que hoje se vê em termos de prevenção falhou, eventualmente pode ter falhado. E nós temos aqui condições de dizer o que faz, João. E podemos dizer o que tem que ser mudado. E essa é a minha função aqui. Agora, apontar erros de um ou outro não é a minha função. Não estou aqui para apontar erros de ninguém. Estou aqui para dizer. Existem falhas e essas falhas têm que ser cobertas. Mas não adianta colocar essas falhas, colocar em legislação e fazer cumprir, se na hora da execução, quem for obrigado a fiscalizar isso aí, ou quem está promovendo o espetáculo, não fizer a sua parte. A 977, que é prevista a legislação estadual de 1997, no Rio Grande do Sul, é uma legislação de 1993, que foi revisada alguns anos depois. Só que essa revisão, em momento algum, previu o aumento do número de pessoas em casa de reunião de público. Existiam legislações antigas no Brasil que se colocavam até 4 pessoas por metro quadrado. Em 1993, quando foi colocado, fizeram uma tabela. Não, isso aí precisa de 2 pessoas por metro quadrado. E foi arbitrado isso aí. O cálculo de passagens da boate de Santa Maria é para 691 pessoas. Tem uma engenheira que assinou a clareira, e um caminhão para o bombeiro. Eu tenho as plantas aqui. Não foi o bombeiro, que muitas vezes é dito como apagador de fogo, que fez. Houve um profissional que entregou. E foi feito um cálculo de trás para adiante. Por quê? Pelas saídas de emergência, só cabiam 691 pessoas do local. Quem é que colocou mais gente no local? Não foi o bombeiro que vendeu o ingresso. Nesse caso, senhores, não estou aqui para apontar culpa de ninguém. Estou aqui para dizer o que falhou. Excesso de população pode ter ocorrido? Pode. E ocorreu. Falha no sistema de atenuação acústica? Aconteceu. Aquele material, o primeiro cara que disse para eles, em nível de investigação, no domingo, quando nós estivemos no local, avisei o pessoal da Polícia Civil. Até porque nós estamos entrando no local. Pode ter cenário no local, pode ter monólico de carbono, pode ter algum componente de enxofre, vai causar uma respiração, depois de contato com a unidade, vai provocar ácido sulfúrico. Vai queimar o pulmão por dentro. Fomos nós. A comissão que partiu dos bombeiros, que exatamente, que estava combatendo incêndio ainda, e já está nos avisando. Alguém colocou aquela espuma no local e não foi o bombeiro. E até o presente momento, onde nós estamos investigando, nós não conseguimos detectar nenhum documento que tenha dito, olha, foi colocado tal tipo de espuma e o bombeiro aprovou. Não estou aqui defendendo ninguém, senhores, nem acusando. Mas o que tem que ser dito, é que mesmo que tivesse sido o bombeiro, e aquela espuma, o bombeiro tivesse passado e olhasse, muito provavelmente teria sido aprovado, por um motivo bem simples. Opticamente, não é possível identificar uma espuma que é em combustível, que não exala gás tóxico, e uma espuma que pode provocar cianetos, pode provocar monossos carbonos no local quando queimado. nós não temos como fazer a identificação visual. Essa identificação, a quem cabe? Ao proprietário, o cara que está vendendo aquele material, ele tem que fazer a certificação daquele material. Ele tem que apresentar uma certificação. E a maior contribuição que a comissão pode dar hoje, é provocar uma revolução nesse sentido, que os fornecedores desses materiais, realmente comprovam que estão fornecendo um material digno. E faço a pergunta para os jornalistas aqui. Olhem dentro dos seus estúdios de televisão, dentro das suas rádios. Será que aquela espuma é adequada? Bem, senhores, a iluminação de emergência que foi tão debatida existia no local. 11 horas da manhã, eu fui testemunha disso. Nós entramos no local, tinha até um policial civil, um colega da Polícia Civil, trabalhando lá dentro, com a iluminação de emergência na mão. O incêndio aconteceu 3 horas da manhã. Eram 11 horas da manhã, a iluminação estava funcionando ainda. Por que que não funciona no local? A nossa norma pede, simplesmente, que deva existir iluminação de emergência no local. O que que faz? Quando é que está tomada a iluminação? Só que o local, na Borte, de onde nós constatamos, existe ainda necessidade de mais exames, nós encontramos 3 centros de distribuição de energia, chamados CD's. O primeiro estava próximo à zona de origem do incêndio, que queimou bastante. Onde estava aquela espuma, tinha madeira, tinha material combustível. Ali foi intenso, caiu energia, após a queda da energia, o sistema de iluminação voltou a funcionar. Aliás, começou a funcionar. Os outros sistemas de iluminação não funcionaram por quê? Os CD's eram espalhados. Um dos CD's, que era da porta do local, até onde nós conseguimos comprovar, e ainda acarerce exames, há a possibilidade muito grande que aquele CD estivesse ligado na porta, a iluminação da porta. Ou seja, para ligar a iluminação de emergência na porta, tinha que cair o CD, centro de distribuição de energia, na entrada do prédio, que não queimou. A progressão do fogo foi tão pífia, tão pequena, que sequer passou de 150 graus na altura de um metro, a 10 metros da zona de origem. Nem a tinta da parede foi descolorida. Em compensação, causou aquela tragédia enorme. Excesso de população, excesso de gás. A nossa iluminação, no Rio Grande do Sul, não prevê exalção de fumaça. Todas as reuniões que têm passado, têm dito a mesma coisa. Há necessidade de sistema de exalção. Assim como tem a ventilação, basta fazer uma adaptação naquilo ali. Coloca exalção de fumaça, isso aí é utilizado em tudo quanto é país. Estados Unidos, na Europa é utilizado, no Japão é utilizado. Por que ele não se utiliza aqui no Brasil? Alguns outros corpos de bombeiros utilizam. São Paulo, que é uma legislação boa, um exemplo. Rio Grande do Sul não. Por quê? Nossa legislação é calcada em normas técnicas, da BNT, que nós fazemos, a sociedade geral faz. E muitas vezes essa norma leva anos e anos para ser promovida, para ser votada, para ser desenvolvida. E quem participa dessas normas muitas vezes são os próprios fabricantes. E muitas vezes os fabricantes fazem a norma de acordo com o seu produto. A verdade tem que ser dita. Pergunte alguém do CB24 se todos os integrantes ali vêm simplesmente pensando no bem maior. Alguns pensam no bolso. Pode acontecer? Pode. Somos humanos. Graças a Deus são poucas pessoas que fazem isso. Muito poucas. São raros casos. Na maior parte das vezes quando acontece esse problema, por quê? Em função da nossa excesso de burocracia. E como nós estamos atrasados no Rio Grande do Sul a normas técnicas da BNT, nós somos legalistas, como dizia o Procosta no colégio de turma. E somos humanos. Nós temos que seguir a norma. Mas nós não podemos ir além da norma. E se a norma falha, o bombeiro, por sua vez, poderá ter uma avaliação falha. Não por desconhecimento da norma. Não por desconhecimento técnico. Mas simplesmente porque nós não podemos receber do início da lei. a iluminação de emergência tem que ser agregada no caso de reunião de público a alarmes de incêndio, que a norma não prevê. O anexo, onde prevê o que deve ser colocado na norma ou não na 977, a ocupação H, que é de prevenção de incêndio em casos noturnos, locais de reunião de público, ele não estabelece para prédios com menos de 750 metros quadrados de alarme. E mesmo que estabelecesse o sistema de alarme que é previsto hoje na norma, ele não prevê que o alarme deve acionar a iluminação de emergência também. Por um motivo bem simples, eu não posso esperar que a rede elétrica caia do ambiente para ligar a iluminação. Se os senhores olharem do lado, imaginem isso aqui tudo no escuro, ainda vou dar um incêndio lá no canto até chegar em uma instalação elétrica, até derreter o fio. Começar a escolar aquele fio, dar o curto-circuito e cair a rede para depois ligar a iluminação, quanto tempo vai se passar? Dentro da nossa nobre casa, senhores, já imaginaram qual é a distância nossa até a saída mais próxima? Nossa norma prevê que até 55 metros de distância é o máximo que pode ser previsto com um sprinkler, com chuveiros automáticos. Então, muita coisa tem que se mudar nesse Brasil. Tenho meus votos, senhores, que depois dessa comissão nós possamos realmente avançar nessa área. Estou aqui para a disposição de perguntas. Obrigado. A palavra está à disposição, senhores, para alguma questão preliminar. Deputado Augusto Coutinho. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria rapidamente fazer algumas indagações aqui ao atendente Coronel Vitor que eu não entendi se é isso que eu entendi. Primeiro que a iluminação de emergência ela não funcionou porque não caiu completamente a energia. Sim. Mas existia e funcionava a iluminação de emergência? Os que nós encontramos que não foram destruídos pelo incêndio sim, que são funcionados. Funcionados. Então, a boate ela tinha autorização de funcionamento por parte do corpo de bombeiros ou estava vencida? Porque eu andei lendo que não tinha solicitado e não tinha ainda ele estava trabalhando sem autorização. É verdade ou não é verdade? Novo deputado, eu não sou encarregado do inquérito. Faço parte da investigação das causas do incêndio. Essa questão está sendo analisada pelo coordenado Flávio que é encarregado do inquérito de policial militar. Então, qualquer coisa que eu falar agora, eu posso prejudicar a investigação dele e posso estar falando alguma coisa não devem. Isso é uma pergunta. Realmente, eu não tenho autorização. Não tinha, não tinha autorização. O Alvará, se eu permite. Isso. O Alvará estava vencido. Havia solicitado a renovação. Se o senhor puder lhe dizer o seguinte, os documentos que nós temos até o presente momento, em termos de Alvará, estavam vencidos. As últimas que nós encontramos estavam vencidos. pelo que a gente ouve, na verdade, a tragédia ocorreu muito mais pela contaminação do ambiente, ou seja, não com fogo, mas muito mais com o produto da fumaça. e aí, se eu entendi bem, a norma, ela não determina, ou seja, se aquele produto é possível utilizar em um ambiente público ou não, é isso? Não, a legislação, inclusive a legislação de Santa Maria, que os senhores devem ter, ela é bem clara. Ela estabelece que é proibido a utilização de qualquer material, seja tóxico ou que possa ser inflamado. Belezação é clara? Então é proibido. É proibido. Agora, a questão de como foi colocado, quem colocou, isso aí, devido ao tempo, o inquérito vai esclarecendo. Quem colocou foi o dono da boate. A gente tem que ser o responsável, não sou eu nem você. Se não pode e ele colocou, é ele. Se é o engenheiro que assinou, é o engenheiro e ele. Enfim, porque o que eu quero, presidente, apenas dizer é que eu acho que o que a gente precisa aqui é definir uma coisa básica que deve existir, básica, que é importante, a gente está captando aqui dessas audiências públicas, dessas informações de que são importantes que tenham exigido. Agora, é natural que quem tem que ser responsável é quem faz a coisa. Se você tem um projeto, aprovado, está dentro das condições legais, o que é correto de se fazer e é feito de uma forma equivocada, quem fez equivocadamente é que tem que pagar por isso. Então, mas eu quero, só para finalizar, coronel, saber o seguinte, na sua visão, as normas da ABNT, eu sou engenheiro civil também e conheço... Somos companheiros aqui, o senhor fez. Somos companheiros, isso conheço um pouco do setor. Então, eu pergunto, se é que eu entendi bem, o senhor fala aqui que as normas técnicas eram deficientes, ou seja, para prevenir esse ocorrido, é isso? Exato, as normas que nós seguimos do Rio Grande do Sul precisam ser modernizadas. As normas são para o Brasil, não é? Agora, a lei podia se remeter às normas da ABNT. A lei de 1997, a 10.897, editada em agosto de 1997, essa lei, ela remete às normas da ABNT. Bom, quando ela remete às normas, ela está dando força de lei às normas. Mas o Rio Grande do Sul não é regra, não é regra. Existem outros estados que eles estabelecem as legislações próprias e são organizações muito boas, por sinal, e não necessariamente seguem as normas. Como nós estamos atrelados às normas técnicas, existem algumas soluções que, ao passar do tempo, foram editadas até para suprir essas vacunas editadas pelo Comando do Corpo de Bombeiros. Mas a velocidade de aperfeiçoamento dessas normas não é suficiente. E o caso de Santa Maria é sui generis. Jamais iríamos imaginar que acontecesse uma traje dessa magnitude um local tão pequeno com as condições. Olha, se previu extintor de incêndio está previsto. Não funcionou, não. O primeiro extintor que foi utilizado não funcionou. Por quê? Mas existiam os extintores como deveriam existir. Existiam os extintores, a sinalização existia, a iluminação existia. A norma remete à iluminação, por exemplo. Tem que ser colocada na porta. Então, olha, com 5 ou 7 centímetros depois tem que dar uma olhada na norma que isso aí são tantos números. mas a norma é estabelecida com o número mínimo, o tamanho mínimo da letra para ser visto até 15 metros de distância. À medida que a pessoa vai se distanciando tem que aumentar o tamanho da letra. Até isso a norma faz a referência. É certo, é. Só que a norma não estabelece que locais quando estão fechados que a fumaça vai se alastrar que aquele material não vai funcionar. Aquela placa fotonuminiscente não funciona. Por que ela não funciona numa boate? Porque a boate está sempre escura. Não tem luz. É uma falácia dizer que aquilo ali em uma iluminação de emergência pode funcionar em outros ambientes normais. Agora para locais de reunião de público não funciona. Tem que estar permanecimento ligado? Tem. Tem que ser maior? Tem. E o que é mais? Tem que ter iluminação de piso. Iluminação a 30 ascensões de altura no piso iluminado. Uma rota de fuga. Assim como nós estamos em aviões, estamos em cinemas. Em iluminação de piso. Agora, deputado, o senhor tinha até para nós não prejudicar os outros colegas e o andamento. Não vai ter um espaço para o debate ao final das manifestações. Não, eu estou bem atendido. Não sei se você tem alguma questão específica para o coronel. Depois nós vamos abrir a senhora também, né, deputado? Eu é muito em cima, presidente, ouvindo com tristeza as palavras do coronel Vitor Hugo, porque, pelo que eu entendi, o Rio Grande do Sul, as normas são muito abaixo do que exige a segurança mínima para uma boate. É isso que eu entendi que tu me, foi o que tu colocaste aqui. Quero apenas, e o que me deixa mais estarecido com a situação, presidente, nossa subrelatora, e eu quero perguntar para ti, coronel, se sabe que está abaixo das normas de muitos outros estados. Em algum momento, a Brigada, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, fez algum tipo de colocação ao governo do estado, ou seja lá quem for, ao órgão específico, dizendo que o Rio Grande do Sul precisava mudar essas leis, já que tu falou tanto que as leis no Rio Grande do Sul são muito desatualizadas, tudo mais. Eu quero perguntar, estou perguntando isso? E se a resposta for que nunca foi feito nenhum tipo de porquê, se já sabiam, então quer dizer que poderíamos sim ter evitado essa tragédia se o Rio Grande do Sul tivesse leis mais parecidas com alguns outros estados. E a minha pergunta é essa, se o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, em algum momento, fez algum tipo de pedido ao estado, alguma sugestão de que se pudesse ser feita uma norma mais rígida ou mais atualizada para o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. deputada Newton. Coronel Vitor, primeiro eu gostei muito da explanação, da exposição de motivos que levou a essa tragédia que o senhor agora apontou. Eu gostaria de saber qual é o prazo de validade dos alvarais para funcionar, qual é o tempo que precisa ser reavaliado, fiscalizado, qual é o prazo? Antes do senhor falar especificamente sobre o Rio Grande do Sul, acho que tem uma questão importante. Eu fui vice-prefeito de Santa Maria, fui secretário das finanças de Santa Maria, na época, responsável pela fiscalização. Naquela época, anos atrás, os bombeiros aprovavam os planos de prevenção, analisavam as plantas, pelo que eu entendi, a exemplo de São Paulo. Sim. Se eu não estou enganado, em um determinado momento, se criou uma polêmica provocada pelo CREI, por entidades da área da engenharia, que não aceitavam que bombeiros analisassem os projetos feitos por engenheiros, porque os bombeiros não eram engenheiros. E eles não aceitavam que um bombeiro pudesse aprovar ou não um projeto elaborado por um engenheiro. E aí, se criou, então, esse modelo de hoje, onde os bombeiros no Rio Grande do Sul, eles não analisam mais as plantas. Vamos ver se eu estou certo no meu raciocínio. o engenheiro faz a planta, assina e comunica o bombeiro. E o bombeiro parte do pressuposto em que aquilo que foi assinado é verdadeiro. O bombeiro, no Rio Grande do Sul, ele não mexe mais em planta. Só a informação de que a planta exige que alguém é responsável por ela. Estou errado nesse raciocínio? O senhor está quase certo. vou começar a responder a sua pergunta, presidente. O Corpo Bombeiros há muito tempo já vem buscando aperfeiçoamento. Em 1998 foi criado um grupo de quase 40 oficiais que fizeram um curso de pós-graduação na URGS na área de prevenção de incêndios e proteção contra sinistros. Infelizmente, em função de curso do Estado, esse curso nunca mais foi arreditado. Mas na época foi um curso de pós-graduação de quase 380 horas. Nós tivemos a visita do presidente do CREA na época quando nós estávamos quase terminando o curso. O presidente do CREA foi bem enfático e estava correto até na sua afirmação. Os senhores podem fazer o curso de aperfeiçoamento estrictos censos dados censos até curso da NASA. Mas se não fizeram o curso de engenharia não teria o direito a CREA. Correto. Corretíssimo. A briga antiga que existia inclusive foi a nível do Supremo e o Estado venceu nesse caso é uma missão constitucional do bombeiro de fazer a prevenção de incêndios. E não nos cabe aqui estar fazendo projetos na rua. Se encontrar senhoras e senhores se encontrar um bombeiro oferecendo projetos fujam. Bombeiro da ativa que estiver fazendo projeto está errado. Não é função do bombeiro da ativa estar fazendo projeto de prevenção. Nossa função é atrás do balcão é representar o Estado para verificar se aquilo que foi designado está correto. teve um assessor parlamentar algum tempo atrás até participou de um painel junto ao emissor de televisão foi bem enfático ele comparou o currículo da formação de um bombeiro e o currículo de engenharia. por favor eu sou engenheiro também sou engenheiro químico engenharia química engenharia civil engenharia agrônomo todas as engenharias tem uma base e é metódico até o quinto semestre a base é a mesma a partir dali que iniciei especialização mas na parte de prevenção e esse assessor estava bem correto nisso no meu curso a única matéria de prevenção de incêndios foi uma hora e meia que eu dei a palestra sobre o uso de sintores um curso de engenharia foi só no meu curso? não em geral poucos cursos de engenharia hoje ou de arquitetura tem a matéria de prevenção de incêndios em profundidade o que existe hoje na área de engenharia que é a pós-graduação que o engenheiro de segurança ele tem alguma noção de prevenção de incêndios uma noção que eu digo às vezes é 120 horas 200 horas e por aí afora os cursos de especialização dos bombeiros hoje ultrapassam mil horas só na parte de prevenção isso é interessante falar mas nós jamais queremos tirar o mercado de trabalho de um engenheiro de um arquiteto eles são muito necessários na nossa sociedade nós não estaríamos aqui sentados confortavelmente se algum engenheiro ou arquiteto não tivesse projetado a companhia da obra agora é bem claro a sociedade só vai funcionar se nós tivermos quem projete quem pague e quem fiscalize o bombeiro tem que fiscalizar e para fiscalizar sim nós temos que ter o curso de prevenção se alguém perguntar olha o Rio Grande do Sul aceita financiamento para fazer curso de prevenção aceita o Rio Grande do Sul vai aceitar participar sim assim como já faz há anos assim como São Paulo faz Brasília faz muitos nós nos conhecemos em curso fazendo curso de perícia aqui em Brasília o curso o famoso chevette que é um curso de inspeção que é aqui em Brasília São Paulo com seus cursos de prevenção com a carga horária superior a 1.500 1.800 horas por não me corrija se eu estiver errado mas o curso o Rio de Janeiro com expoentes com seus laboratórios na área de prevenção de incêndio assim como Brasília São Paulo são todos expoentes nisso aí a Brigada Militar também tem seus cursos de qualificação agora o que existiu a todo tempo é o seguinte nós temos poucos bombeiros muitas vezes para a quantidade de pessoas não existe legislação hoje no Brasil que atrele o número de bombeiros à população falo isso de cadena já fiz três ou quatro trabalhos sobre isso aí sobre o tema hoje estamos tentando implementar via Estado do Rio Grande do Sul via Brigada Militar um pedido para atrelar essa legislação aumentar o número de bombeiros para fazer atendimento com dinheiro na população nós atendemos hoje quase 90% da população do Rio Grande do Sul nós somos poucos e para atender bem nós temos que ter mais gente qualificada nós temos que ter mais pessoas nas ruas mais pessoas não atrás de caminhos de bombeiros mas atrás de mesas analisando projetos analisando sim para ver o que está certo e o que está errado e principalmente verificando depois que aconteceu o incidente o que aconteceu de errado para evitar que aconteça novamente que esse é o meu papel com relação a a validade a legislação do Estado do Rio Grande do Sul estabelece para locais com grande risco um ano de validade e pequeno risco dois anos médio risco também um ano de validade do alvará essa casa é considerada como médio risco pela legislação tinha um alvará de um ano deputado Dandês só respondendo a sua pergunta o Corpo Bombeiro sim tem feito reuniões metódicas eu participei de muitas nossas avaliações chegaram a ser uma por mês em todos os Corpo Bombeiros a todos os integrantes das sessões de prevenção de incêndio se reuniam e davam origem a essas resoluções técnicas ao longo do tempo muito se discutiu em melhorar a legislação em 2010 o Comando Geral da época aliás o Comando do Corpo Bombeiro da época da Brigada Militar iniciou um projeto em parceria com o próprio CREA que foi apresentado pelo engenheiro Capuani algum tempo atrás aqui nessa casa e foi feito um trabalho que foi avaliado pelos bombeiros estava sendo avaliado pelo CREA e estava em andamento para ser composto e ir à votação eu não tenho a leitura em profundidade para saber se ele estava aperfeiçoado nesse tempo mas uma coisa posso dizer deputado nós nunca ficamos fora nessa legislação e com relação a legislação nossa a legislação atende em grande parte a 99,9% dos casos no Rio Grande do Sul esse caso em si das casas noturnas após essa tragédia que nós avaliamos esse risco no local avaliamos o que aconteceu de errado e conversando com outros quatro bombeiros nosso interesse até agora é montar uma legislação que possa atender se for em nível federal em nível estadual respeitar as particularidades de cada estação de cada corte de um bombeiros cada instituição seja mas que atenda esses preceitos porque essa questão de eliminação de emergência não tem funcionado isso aí ela atendeu a norma existe estar ligado lá na luz se cair a luz ela liga só que não funcionou a foto numa placa na entrada do local colocando a capacidade de máxima de votação aprovada pelo Corpo de Bombeiros isso não está previsto legislação nenhuma os Estados Unidos adotou a Argentina adotou isso aí depois e é um modelo que nós devemos adotar também no Regulamento do Sul brevemente senhores eu estou tentando ser o mais tolerante possível mas eu vou passar para o próximo presas palestrante aqui que é o Tenente Coronel Edgar Salles Filho do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal depois nós vamos ter um tempo aqui para a gente poder suscitar aqui exatamente esse debate com a participação de todos os senhores inclusive podendo apresentar também suas opiniões aqui no debate fica à vontade por enquanto agradeço a gentil participação e a gente volta a conversar ainda hoje Tenente Coronel Edgar Salles Filho por gentileza a palavra está à sua disposição Boa tarde a todas e a todos seletivos senhor deputado presidente da mesa seletíssima senhora deputada os deputados que aqui se encontram os companheiros ex-alunos de cursos de perícia de prevenção data satisfação reencontrá-los senhoras e senhores aqui presentes eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo essa oportunidade que eu achei que em 26 anos de trabalho em segurança contra incêndio nós jamais sentaríamos na mesa de tão ilustre casa a igreja casa de todos os brasileiros para falar de segurança contra incêndio infelizmente numa situação dessa viu senhor Faneu infelizmente mas antes tarde do que nunca é distúrgico presidente eu labotei esse longo de 26 anos de carreira formando peritos formando analistas de projetos formando brigadistas é trabalhando na dando aula na UNB dando aula na em outras faculdades de Brasília e do Brasil falando de fogos de artifício em Santo Antônio do Monte Minas Gerais e a gente se sente muito entristecido pelos fatos acontecidos em Santa Maria no Rio Grande do Sul mas eu digo com a maior tranquilidade e temor no coração que o fato acontecido em Santa Maria poderia ter acontecido aqui em Brasília no Pará no Rio de Janeiro em São Paulo para ilustrar aos novos deputados processo de penalidade número 057 001 29 de 2011 esse processo senhores refere-se a essa casa essa casa onde se decide as principais questões do país não se encontra enquadrada dentro dos que prevê em norma segurança contra incêndio no Brasil é um é uma utopia que só quem acredita é quem trabalha nela talvez por uma questão cultural porque se os senhores veem por exemplo Japão Estados Unidos Europa são populações que sofreram ao longo da história com desastre catástrofe temporais aqui no Brasil nós somos privilegiados a gente só acredita no fato quando ele acontece isso que os senhores estão escutando agora eu falo corriqueiramente nos cursos para os alunos e a gente tenta é incutir na cabeça dos profissionais a mentalidade de segurança contra incêndio o hoje aqui em Brasília nós temos pequenas bombos relógios como o centro comercial os ministérios que são edificações antigas graças a Deus ali a gestão da presidência há poucos anos atrás ainda na gestão do presidente Lula refizeram sensibilizar foram despachar lá no centro cultural Banco do Brasil para refazer a reforma da presidência nós precisamos também com essa casa com a preocupação que nós temos com a segurança dos senhores também pensar nisso então tem pequenas situações complicadas que pode acontecer a qualquer momento a qualquer momento por uma questão cultural os nossos engenheiros e arquitetos talvez alguns não são todos não são todos não vou generalizar aqui porque eu conheço muitos engenheiros muitos arquitetos que estão que sabem da importância do envolvimento do corpo de bombeiros na questão de segurança contra incêndio eu vou esclarecer alguma coisa aqui de forma rápida sucinta a segurança contra incêndio em termos específicos ela começa no projeto de arquitetura assim que o arquiteto desenvolve os primeiros traçados ele vai no bombeiro num processo chamado consulta prévia em que ele aprova as reservas técnicas de incêndio que são projetos estruturais as saídas de emergência e caso a edificação utilize o gás e o efeito de petróleo o gás de cozinha de GLP que nós conhecemos após a aprovação nesse momento após o alvaro de construção no segundo momento ele começa a elaborar o projeto de incêndio propriamente dito e aí ele vai retirar o abites né o abites é a conformidade da edificação com com todos os sistemas de segurança contra o incêndio e após a retirada do abites cada unidade atividade que seja desenvolvida dentro da edificação será retirada o alvará de funcionamento daquela atividade que dependendo da legislação ela pode ser indeterminada ou pode ser anual pode ser a cada dois anos e a periodicidade varia aí de estado para estado mas o importante dizer aqui deixar claro que o fato da edificação ter alvará de funcionamento ou não isso não acrescenta muito por que que eu digo para vocês isso não acrescenta vamos pegar o caso da boate de Santa Maria que é o caso que está aí em tela se o alvará de funcionamento estava em vigor o alvará para aquele evento é específico porque para uma edificação para uma atividade eu tenho que fazer uma avaliação específica né de acordo com as legislações em geral estou falando em geral é lógico que o Rio Grande do Sul tem especificidade São Paulo e os outros estados né mas você dizer que uma edificação tem alvará ou tem abitse você pode ter uma edificação com abitse mas a edificação ser muito antiga você tem que vistoriar inclusive as estruturas da edificação né então a gente tem que ter muito cuidado com os processos porque a documentação tecnicamente os senhores sabem que há que se certificar dos fatos através de uma vistoria da certificação em logo porque a documentação ela aceita tudo documento aceita o que eu escrevi está escrito né aqui em Brasília algumas edificações de risco leve são liberadas pelo próprio administrador mas se o administrador não ficar à vontade julgar que aquela atividade ali representa algum risco ele pede para o corpo de bombeiro olha eu liberei ali uma lojinha ali de cópia xerox mas dá uma passada lá bombeiro vê se está tudo ok porque ele necessita dessa dessa documento desse aval da autoridade técnica para dizer não está ok está de acordo com a segurança contra o incêndio de forma que é é muito complicado nesse momento falar de segurança contra o incêndio porque hoje em virtude dos fatos acontecerem de Santa Maria a população brasileira acredita em segurança contra o incêndio né mas algum tempo atrás quando aconteceu o joema também se acreditou em segurança contra o incêndio e aí vai cair no esquecimento vai cair no esquecimento e fica lá nós bombeiros do baluartes da segurança contra o incêndio no Brasil mas nós precisamos da ajuda dos senhores na verdade nós não estamos aqui para ajudar os senhores nós estamos aqui para pedir ajuda né pedir ajuda porque nós precisamos de cursos de pós-graduação em nível de mestrado de especialização no estado de doutorado porque segurança contra o incêndio é cultura é cultura né nós não queremos enfraquecer como um colega disse engenheiro arquiteto o contrário nós queremos que eles se especializem cada vez mais em doutores como a gente tem no estado de São Paulo alguns aqui em Brasília alguns na região norte nordeste né no sul mas o que acontece para nós nós bombeiros a verba como a gente sabe a verba pública ela é curta por exemplo lá no bombeiro chega curtinha né por exemplo lá no bombeiro com atenção para capacitação é complicado né e a gente sabe disso mas os comandos na medida do possível investe manda mas é um sacerdócio nossos comandantes quando é o Gilberto Lopes que eu já peço desculpa eu não citei o meu comandante aqui mas ele sabe da minha meu afã nós somos amigo particular né mas ele sabe o dobrado que se é para mandar um bombeiro cursar fora hoje nós temos mestrado e doutorado em Edimburgo em Uster em Maryland nos Estados Unidos é um ou outro colega que vai não nós temos que mandar três, quatro por ano no mínimo de bombeiro né então o que aconteceu senhores infelizmente essa fatalidade a gente tem que fazer a prevenção para esses grandes eventos que acontecem nas cidades dos rincões aí do país como dizia o falecido tanqueiro do neve dos rincões do país a gente tem que acompanhar fiscalizar e estar lá junto mas não dá o contingente é muito pequeno os eventos são corriqueiros o coronel estava falando quantos bombeiros eles tem lá no Rio Grande do Sul lá quer dizer o mesmo que aprovou é o mesmo que está dando instrução que é o mesmo que vai ter que fazer vistoria é complicado mas de qualquer forma eu encerro esse pequeno preâmbulo aqui agradecendo a oportunidade de estar debatendo segurança contra incêndio na principal casa dos debates do país muito obrigado era isso que eu tinha a dizer muito obrigada coronel de cá eu estou aqui e gostaria de um esclarecimento deixa eu ver semana passada nós tivemos aqui em Brasília o show do Elton John confere sim e por incrível que pareça até então eu inclusive deixei de ir ao show porque eu vi que aquela casa não ia ficar pronta no seu devido momento para para atender a demanda de centenas de milhares de pessoas que estavam que já tinham comprado para assistir o show e me parece que vocês disseram que foi o show meus parabéns não teria condição nenhuma que vocês só dariam se visse que havia condições da realização do show se o ambiente fosse segurança e que atendesse a demanda e qual a minha qual o meu espanto quando eu cheguei em Belém que eu li eu tomei conhecimento através da imprensa que a justiça liberou o ambiente quer dizer onde é que fica como é que fica você enquanto autoridade maior entendeu como é que fica você enquanto autoridade maior quer dizer vai lá em cima e aí vocês ficam com cara de idiotas não há respeito mínimo possível quando vocês são pessoas indicadas para a autorização quer dizer é o caso de se perguntar a justiça faltado em ter e graças a Deus que até não aconteceu nada mas se acontecesse era mais um fato que estaria extrato na história e que vai cair no esquecimento novamente então essas questões quando nós estamos nos reunindo aqui que nós teremos na verdade sugestões para perfeição a nossa legislação então eu tenho um projeto 2020 que está desde 2007 rolando nessa tarde e eu estou com esse projeto já com a última colocação feita a última relatoria feita pelo deputado aqui da Bahia há oito meses que isso não está caminhando então por que que nós tivemos essa por que que eu entrei também aqui que estou como subrelatora por causa desse meu projeto porque é um absurdo nós não temos uma legislação federal que atenda essa demanda como eu vi agora né colocar fazer a colocação aqui que foi que a legislação o bombeiro não é respeitado a legislação que é feita lá qual é o senhor né coronel Vitor né então que é um absurdo que cada um coloca e faz sua legislação da forma que ele convier que isso nós vivemos num país igualitário né é na união e é quando eu ouço o coronel Vitor falar isso e eu estou em colocação aqui e que a própria justiça vem intervém a favor e quando nós vimos um fato de quase cerca de 300 pessoas aí na terça com elas que teram que enfrentar recentemente Santa Maria e essa razão de nós estarmos hoje aqui eu realmente fico a me perguntar o que que adianta né nós termos pessoas e instituições responsáveis para responder por essa questão e aí a coisa não é respeitada Deputado e os treinados para analisar e aprovar projetos ou rejeitar projetos feitos por engenheiros e arquitetos filiados ao CREA também gostaria que o senhor desse a sua a sua o seu parecer quanto ao curso de engenharia e arquitetura se deveria ter na cadeira do curso de arquitetura e engenharia não em pós-graduação mas até mesmo né uma maior um maior treinamento pelos arquitetos e engenheiros mais horas a obrigatoriedade de o senhor acha que deveria ter no corpo de bombeiro a obrigatoriedade de no concurso ter engenheiros e arquitetos no quadro dos bombeiros justamente para cuidar dessa área técnica específica de análise de projetos confecção de legislação e tudo mais muito obrigado deputado pela pergunta só pela ordem para esclarecer para o deputado o que aconteceu na liberação do Elton John e eu estive lá presente é que eles isolaram parte do da obra que estava inacabada e para garantir a segurança do som e naquela parte isolada como se fosse como aconteceria o show nessa sala aqui isolando os demais locais então naquela parte onde foi isolada para aquele público devido as saídas estavam adequadas eu estive lá fiz a vistoria eu estive lá fiz a vistoria os brigadistas que foram pedidos lá para inclusive próximo ao palco e no mezanino onde tinha os como é que fala camarotes os camarotes então eu estive pessoalmente acompanhando a vistoria e o local estava em plenas condições de segurança o que acontece é que todo o que a senhora disse muito bem é que todo mundo na hora de falar do bombeiro falar todo mundo fala menos do bombeiro o que acontece é o desvirtuamento de informação em momento algum desde o começo que se ventilou em fazer a vistoria de ter o show da Elton John em momento algum foi questionado alguém técnico da área falou assim olha tem condições de ter show nesse ou naquele local porque veja bem não dizendo especificamente no show do Elton John mas no congresso aqui na avenida principal aqui na não tem estrutura nenhuma se hoje me perguntam posso fazer um show aqui do próximo papo aqui da forma que está de forma alguma da forma que está de forma alguma né agora você consegue uma estrutura a estrutura passa por toda avaliação dos técnicos necessários por vistoria de defesa civil faça os locais de escoamento de pessoas em caixa de abandono faça todas as situações de segurança tem condições de fazer o evento lógico vai ter condições de fazer o evento para isso estamos lá os bombeiros estão lá para fazer o Alvará eventual que aí é uma especificidade mais uma especificidade do Alvará eventual mais uma mas eu continuo questionando porque o que você na verdade em cima da Hora Viro foi a parte aparente porque a loucura como esse pessoal estava tentando preparar o local para o show ser viabilizado é isso que eu questiono tanto é que houve isolamento a improvisação foi tamanha que aí acataram uma questão de consciência né de sensatez e isolaram uma parte mas é inadmissível inadmissível se arriscar porque se ali houvesse também um cursecuito alguma coisa eu não sei não eu não sei lhe dizer porque depois eu quero chamar o nosso nosso coronel lá do Pará que veio mostrar porque é interessante está muito boa essa nossa audiência pública porque cada um está colocando a sua realidade que Pará lá em uma outra distância pelo menos eu não sei aqui do Acre e outros mais né mas é cada um dentro da sua realidade e isso tem que acabar gente não pode não pode vidas não tem retorno sabe o sofrimento quer dizer não dá até hoje eu acho dificilmente Santa Maria vai se recuperar porque eu li hoje na imprensa cerca de mil pessoas estavam dentro daquele recinto como é que se pode admitir como é que se pode admitir a ânsia a ganância de se ganhar dinheiro em troca da insegurança de uma possível catástrofe uma possível desastre o que aconteceu lá em Santa Maria não dá pra entender olha eu quero agradecer desculpe mas eu estava encrencada aquilo aí não tinha conseguido administrar de que forma tinha sido essa liberação autorizou lá diante do que foi houve isolamento né mas na verdade não estava dentro dos padrões exigidos para que se tivesse uma tranquilidade né eles isolaram porque não estão acabando mas se você estivesse acompanhado a construção o desespero para ficar 24 horas no ar trabalhando para que esse local ficasse pronto para o show vocês iam ver que eu pelo menos estou fora estou fora como que a gente pode isso esse envolvimento com a justiça mas eu vi que havia segurança havia tranquilidade havia acesso nos camarotes todos saiu todo mundo muito bem o senhor foi maravilhoso parabenizar o corpo de bombeiros que ficou em cima deu assistência cobrou e realmente sanou essas dificuldades parabéns muito obrigado deputada em nome da da corporação meu comandante coronel Gilberto Lopes sobre a questão do da formação dos dos engenheiros arquitetos é bom se o senhor acha que se o senhor pergunta que eu acho que deveria ter maior cargo horário de segurança contra incêndios nos currículos nacionais com certeza com certeza mas aí impacta o tempo de formação e aí os pedagogos que podem responder melhor então eu me reservo mas como técnico com certeza como eu vejo o envolvimento dos profissionais bombeiros nessa análise de projeto essa atividade ela começou eu trabalho eu trabalhei em análise de projeto em 1990 comecei minha área de segurança contra incêndio trabalhando em análise de projeto e na época nós tínhamos um carimbo um carimbinho só para o senhor conhecer a história quem conhece a visão histórica não tem a visão histérica das coisas nós tínhamos um carimbinho simbolizando um hidrante uma caixa de incêndio que era um quadrado com um risco ao meio e esse carimbo os arquitetos e engenheiros traziam projetos e a gente carimbava dizendo você tem que ter uma caixa de incêndio aqui, aqui, aqui ou seja eu estou dizendo para o senhor na origem que nós corpo de bombeiros essa guerra não fomos nós que provocamos corpo de bombeiros entrou nessa história de segurança contra incêndio porque não tinha como engenheiro arquiteto não tinha essa qualificação exigida mesmo porque o país da década de 70 ele vivia muito envolvido com a engenharia civil muito preocupado em obras em construir e preocupado com cálculo estrutural porque Brasília mesmo cresceu nessa época de 50 a 70 as épocas das grandes obras o senhor sabe historicamente melhor que eu mas a gente carimbava então toda essa situação ela foi historicamente voltada para a corporação na verdade esses profissionais voltaram jogaram isso para o corpo de bombeiro e nós num afã de ver a perfeição da segurança contra incêndio abraçamos essa causa abraçamos bom como eu vejo isso nós tomamos essa situação no nível tal que hoje nós temos eu trabalho no departamento de segurança contra incêndio que envolve três áreas a análise de projeto a vistoria da qual o senhor se detou de vistoria e a investigação de incêndio que é a perícia de incêndio que vai nos dar o retorno no caso de incêndio quais foram as falhas dos sistemas provocados e aí retorna o processo todo novamente vai impactar nas normas que vai impactar no projeto que vai surgir a vistoria e novamente a gente trabalha na perícia então assim os corpos de bombeiros hoje se vê numa situação de atendimento social não que a gente quando o engenheiro o arquiteto fala isso com a gente eu fico mas vocês que pediram para fazer isso não foi essa demanda não foi eu que criei porque na verdade se o senhor tiver os colegas sabem o decreto de criação do porto de bombeiros do estado do Rio de Janeiro do qual o porto de bombeiros do sítio federal é oriundo ele cita somente três setores no porto de bombeiros na verdade quatro que é o serviço de extinção de incêndio o serviço de ensino o serviço de hidrante manutenção de hidrante e o terceiro que era salvamento salvamento e proteção que era o pessoal do salvamar que era o SP né somente essas quatro nós não tínhamos departamento de logística a logística era concedida pela prefeitura do estado do Rio de Janeiro né pagamento era por conta do estado hoje o corpo de bombeiro é uma estrutura administrativa imensa por demanda do próprio estado não que o corpo de bombeiro quisesse ou fizesse questão de abraçar isso consigo hoje a situação está descentralizada e nós abraçamos e graças a Deus todos nós fazemos muito bem as corporações de bombeiros até onde eu sei né fazem muito bem então tem uma vertente histórica aí muito forte arraigada né e eu digo no estado qual que nós atizimos hoje com o avanço que nós temos hoje se os senhores começarem a botar os engenheiros e os arquitetos para fazer segurança contra incêndio ele vai levar no mínimo bem formados 20 a 30 anos para alcançar onde a gente está para fazer uma análise de projeto né o senhor quem tiver formação de engenheiro se tiver um prédio excelentíssimo se tivesse um prédio eu tenho um prédio de 20 pavimentos com uma carga de incêndio X o meu técnico fala para o senhor todos para a senhora todos os sistemas que tem que ter a alocação de todos eles coisa que um engenheiro não vai conseguir fazer mesmo com 5, 10 anos de trabalho na área né então esse é o posicionamento que eu digo para o senhor muito obrigada eu tenho mais alguma coisa para acrescentar acho que ficou claro ok depois nós vamos passar para as perguntas mas eu gostaria de agradecer e muito obrigada pelo seu esclarecimento viu porque eu fiquei não é possível se tem alguma coisa pelo meio esquisita muito obrigada obrigada senhora nós estamos aqui com duas pessoas com o major brigadeiro o Rodrigo Fernandes da Silva Polito é isso? isso e ele representa Sérgio Simões que é o coronel comandante geral do corpo de bombeiro militar do Rio de Janeiro e também o capitão Lauro César ok me parece que a legislação aquilo que a gente se propõe nessa nossa audiência vai vai conflitar ou alguma coisa paralela o Rio de Janeiro pode ser nós chamarmos só um no caso então vamos aqui vou chamar então o major Benio Rodrigo Fernandes da Silveira e eu peço que tenha assento oi alô por o momento inclusive de convidar os dois é porque o major pode não tem problema não pode sim não porque inclusive o o o Paulo Pimenta colocou o primeiro aí eu vi os dois aqui eu fiquei sim que bom por favor sem dúvida vamos lá porque na verdade nós estamos focando essa questão na na legislação né pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa dentro dessa casa que até nós demanda ok mas todos os dois olha o assessor aqui do deputado Paulo Pimenta era na verdade mas eu quero te dizer que ele disse olha primeiro esse depois ok então eu agradeço vocês dois terem vindo aqui pra participar desse evento nos ajudar a elaborar essa sua proposta que com certeza sairá dessa nossa desse nosso grupo aqui de deputados que fazem parte dessa comissão e eu lhe passo a palavra o senhor pode começar a desenvolver sua fala bom já agradecendo vossa excelência a introdução a apresentação os demais nobres deputados os oficiais que aqui já estiveram os outros que vão estar também os jornalistas e demais assistentes eu dou o meu boa tarde e já digo que à medida que a gente vai avançando fica mais difícil sentar nesse lugar aqui e falar alguma coisa eu acho que cada corpo de bombeiros como a senhora bem colocou tem uma realidade diferente temos angústias diferentes mas em linhas gerais pensamos da mesma forma então a gente trabalha na prevenção eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que os outros oficiais tiveram aqui o serviço técnico no corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro ele começa em 1927 e a partir daí ele vem evoluindo infelizmente como em todos os outros setores a segurança contra incêndio ela evolui em razão das tragédias então infelizmente os momentos que a gente para para repensar alguma coisa são os momentos pós-traumáticos então a legislação do Rio de Janeiro por exemplo a que vige hoje ela é uma legislação de 1975 ela foi regulamentada em 76 e é uma edificação uma legislação que foi feita a partir dos dois grandes incêndios que a gente teve em São Paulo então o Rio de Janeiro bom temos que fazer alguma coisa e essa legislação de 76 ela vige até hoje a gente sempre faz revisões a gente complementa essa legislação através de resoluções portarias e decisões do comandante ou do secretário de estado de defesa civil no momento o comandante geral do porto de bombeiros é também secretário de estado de defesa civil então ele tem condições de emitir resoluções tudo isso mas é uma legislação que estruturalmente é diferente da maioria dos outros estados a gente tem um decreto ele é mais duro ele é mais rígido do que outras legislações para sofrer modificações mas ele tem uma boa consistência então a gente já está aí há 35 36 anos e ele atende bem as nossas expectativas nada que não que tenhamos a soberba dizer não precisamos mudar não precisamos melhorar pelo contrário precisamos melhorar precisamos agregar coisas precisamos estudar novas tecnologias a cada dia chega uma tecnologia nova a cada dia chega algo novo para que estudemos e melhoremos então a segurança consciente no Rio de Janeiro hoje se faz através da diretoria geral de serviços técnicos que gere toda a disciplina segurança e a regulamentação das edificações e também no Rio de Janeiro temos a figura de uma diretoria de diversões públicas quer dizer é um setor que era antigamente até 2004 ele era dentro da própria diretoria geral de serviços técnicos e em razão da importância das atividades de reunião de público dos eventos da vocação do Rio de Janeiro para receber eventos para vocação do Rio de Janeiro para promover o turismo e tudo isso é uma tem um papel significante na nossa economia o Corpo de Bombeiros em 2004 deu o status de diretoria independente ao serviço de diversões públicas então em 91 isso passa ao Corpo de Bombeiros em 2004 ele ganha uma independência e hoje ele funciona é claro em parceria com a diretoria de serviços técnicos mas ele tem um diretor próprio nós temos efetivo próprio e temos trabalho legislação legislação própria para tratar de edificações de reunião de público seja um boate jogos de futebol sejam shows eventos então todas essas edificações no Rio de Janeiro elas tem desde 91 um olhar especial em 2004 temos um setor específico para isso então hoje uma edificação no Rio de Janeiro para funcionar uma edificação comercial ela precisa basicamente de dois documentos do Corpo de Bombeiros um chamado laudo de exigências esse laudo de exigências ele caracteriza a edificação diz quem é o dono para que serve a área construída número de pavimentos tudo isso na segunda parte a gente descreve quais são os dispositivos que o Corpo de Bombeiros que a legislação de forma geral vai exigir que sejam instalados naquela edificação esse laudo de exigências é feito com base em um projeto de segurança então o engenheiro ele fornece ao Corpo de Bombeiros ele faz uma proposta ao Corpo de Bombeiros daquelas plantas arquitetônicas onde está contido ali tanto a finalidade da edificação quanto a disposição dos equipamentos necessários e nós em cima daquilo ali fixamos exigências a gente acata aquilo ali ou devolve para o engenheiro fazendo exigências pedindo que ele faça correções adequações que ele some dispositivos ou que ele tire dispositivos que não vão ter a eficácia que a gente espera e a partir daí ele vai para a obra depois desse laudo de exigências então o prédio é concluído eles solicitam a vistoria do Corpo de Bombeiros o oficial do Corpo de Bombeiros vai lá faz essa vistoria e se tudo aquilo que está descrito no laudo for instalado dentro da boa técnica os certificados de responsabilidade de garantia e as anotações de responsabilidade técnica são emitidas assim o Corpo de Bombeiros consegue emitir um certificado de aprovação isso funciona para todas as edificações as edificações de reunião de público as casas de espetáculos as casas de show boates e tudo mais elas tem um terceiro documento que as outras não tem chama de certificado de registro onde a gente controla todas as edificações que tem atividade de reunião de público no estado esse certificado de registro ele é de renovação anual então todo ano o dono dessa casa solicita ao Corpo de Bombeiros uma vistoria e o oficial do Corpo de Bombeiros verifica se a manutenção nesse caso dos equipamentos está sendo feita se a manutenção está sendo feita se os certificados de garantia estão dentro de validade tudo isso a gente emite um certificado de registro onde a gente tem um controle das atividades no site no site do Corpo de Bombeiros na internet o cidadão tem condições de acessar uma lista onde todos os lugares todos os locais de reunião de público que são certificados quer dizer estão com a manutenção em dia que tem condições de receber público estão ali listados o nome o endereço o nome de fantasia a razão social quem é o responsável e quantas pessoas aquele estabelecimento tem condições de receber então hoje o cidadão a mãe o pai quer saber se meu filho está frequentando um lugar que é regularizado ele entra no site do Corpo de Bombeiros acessa a lista bom o nome não está aqui não aí é a decisão dele um grande diferencial também é que diferente de outros estados o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro exerce o poder de polícia administrativa então é nossa responsabilidade regularizar as edificações mas também é nossa responsabilidade fiscalizar não que a a tragédia que ocorreu em Santa Maria o Estado ficasse totalmente isento porque existe a seriedade existe a responsabilidade de quem promove o evento de quem tem uma liberação para 600 pessoas e coloca mais de mil isso tem infelizmente em todos os Estados mas a gente o Corpo de Bombeiros envida esforços para que esse tipo de coisa seja coibida uma boate uma casa de shows no Rio de Janeiro na entrada a gente tem fixado uma placa com o número para denúncia no caso Rio de Janeiro a gente usa o próprio número do disco de denúncia com a lotação da casa e o número do telefone embaixo então se o cidadão entra no ambiente e tem o sentimento de que aquele lugar está mais cheio do que deveres ele pode fazer uma ligação denunciada naquele momento e a gente tem uma equipe para poder ser empenhada a gente tem um telefone que funciona 24 horas justamente para interdição desinterdição um telefone celular cada um de nós aqui dorme no final de semana com ele no bolso de vez em quando toca a gente coloca equipes para tratar tanto de interdição quanto de desinterdição em razão da tragédia de Santa Maria nós colocamos uma tivemos uma operação onde 209 locais foram interditados em razão de iluminação de emergência em algumas coisas que para o promotor do evento para o dono da casa são detalhes uma lâmpada que não acende uma iluminação que não funciona um extintor que falta a recarga mas são esses detalhes que fazem a diferença entendeu então muitas delas já estão funcionando novamente porque eram coisas que um pequeno esforço poderia resolver a gente fez com que isso acontecesse mas existe também a tarefa de tentar mudar a sociedade quem trabalha com o evento quem se diverte quem frequenta para que a cultura da segurança ela esteja incluída na vida das pessoas de forma permanente não há o que se pensar em que o corpo de bombeiros vai fazer a segurança de forma isolada não há isso criamos mecanismos criamos controles criamos legislações podemos melhorar essa legislação mas a educação a inserção do cidadão a inserção do promotor de eventos do proprietário da casa nessa política nessa nesse pensamento é também primordial já houve pergunta aqui o que você acha do engenheiro do arquiteto a realidade que o coronel Sade colocou ela se repete no Rio de Janeiro as vezes as pessoas dizem você é engenheiro eu particularmente não sou engenheiro minha formação é matemática eu tenho formação em matemática e tenho formação em física mas trabalho há 12 anos no serviço técnico então as pessoas brincam não você é engenheiro eu falo não engenheiros são os nossos alunos então a gente tem curso de especializações e trazemos esses profissionais para juntos de nós para tentar fazer com que a coisa melhore nossa função é fazer acontecer da melhor maneira possível então no Rio de Janeiro particularmente os responsáveis técnicos os outros estados chamam o RT no Rio de Janeiro chamamos credenciados então o profissional para elaborar um projeto para executar um projeto ele precisa de um credenciamento no Corpo de Bombeiros então não é qualquer profissional que nos apresenta um projeto então ah isso é uma reserva de mercado não por quê? porque qualquer um pode obter o credenciamento basta que ele tenha condições para isso basta que ele tenha as credenciais que vão o colocar nesse nesse rol de credenciados então a gente hoje trabalha com profissionais que tem uma qualidade boa que pode melhorar mas de forma geral a segurança contra incêndio ainda não entrou na universidade também um grande passo para a segurança contra incêndio e pânico seria inserir o que está nas nossas legislações seja de São Paulo seja do Rio de Janeiro a que é aplicável em Brasília ou no Rio Grande do Sul que isso entre na universidade que não adianta eu reprovar os projetos não, não reprovado não, não conserta isso não, não conserta aquilo é o tipo de retrabalho que só onera o sistema faz com que eu diminua o meu efetivo porque o profissional que está reprovando os projetos ele poderia estar aprovando muito mais projetos ele poderia estar na rua fazendo vistoria mas ele está ali infelizmente pela pouca pelo pouco envolvimento dos profissionais com a segurança ele tem uma qualidade que a gente infelizmente tem que existem profissionais excepcionais sim profissionais excepcionais empresas excepcionais projetando a segurança contra incêndio mas em linhas gerais isso é bem difícil para a gente o Corpo de Bombeiros hoje tem um curso de especialização então estou mais ou menos respondendo as perguntas que o Coronel respondeu temos hoje um sistema com mais ou menos 240 oficiais exclusivamente para tratar de serviço técnico em 2012 formamos mais 90 oficiais esses oficiais nas suas unidades são multiplicadores do conhecimento executam as funções e a gente espera que consiga ter uma melhoria muito significativa nessas regularizações no ano de 2012 o Corpo de Bombeiros analisou e fez a avaliação de mais ou menos 45 mil processos no estado do Rio de Janeiro e fizemos mais ou menos 18 mil ações de fiscalização esse ano já é premissa do comandante que a gente passa de 16 mil para 48 mil fiscalizações então a gente vai quadruplicar o nosso quadro fiscalizatório a gente está inserindo outros oficiais agora é o momento da gente pensar se isso é suficiente se a gente vai aumentar mais ainda então a gente vai nesse primeiro momento quadruplicar se for necessário eu acho que quintuplicar a gente vai fazer porque é premissa do comando da corporação acho que todas as corporações é colocar o nosso serviço que é o serviço de prevenção no mesmo patamar do serviço de extinção de incêndio então para o nosso comandante atualmente ele já disse isso já repetiu a prevenção contra incêndios é tão importante quanto o atendimento de um socorro de incêndio essa é a nossa meta essa é a nossa premissa e estamos conscientes que é necessário a melhoria não só dessa mas não só da legislação aplicada no Rio de Janeiro mas de todas as legislações é necessário que esse debate seja feito da forma mais ampla possível que a gente consiga agregar a maioria dos oficiais a maioria dos profissionais que estão nesse nesse meio sem sem de maneira nenhuma contrapor o que a senhora já acabou de externar aqui mas temos um país continental o respeito às realidades regionais é primordial para que a segurança se torne realidade não há como eu colocar no papel algo que não seja factível no Rio Grande Sul ou no Amapá então a realidade regional é o que faz a segurança acontecer então esse respeito tem que haver para que a coisa aconteça na vida real que é o que me interessa como o próprio coronel teve aqui o papel o Alvará o que está escrito lá nesse momento não sei se é o mais importante o mais importante é o que realmente está instalado lá é aquela espuma que estava lá e não poderia estar na vida real é o equipamento que deveria estar funcionando e não estava isso é que importa para o Corpo de Bombeiros é se aquela casa que como ele mesmo colocou aqui foi feito um dimensionamento e falou qual foi o termo que ele usa que é diferente não, não ele usa a gente usa de trás para frente ele botou de trás para diante sei lá é o tipo de vocabulário do Sul foram vistas as saídas para que se determinasse a lotação é foi feito o cálculo inverso mas na verdade a edificação tinha um potencial maior tanto que ele colocou mil pessoas então a gente tem que pesar para saber se o equilíbrio entre o número de saídas e a possibilidade dele colocar alguém lá dentro isso é realidade o que eu escrevi no papel que são 600 pessoas mas ele ter condições de abrigar 1.500 bem não existe função no papel porque na realidade ele pode colocar mais de 1.500 eu bombeiro não tenho pernas para estar na porta 1 2 3 eu coloco uma placa mas eu dependo de que alguém me denuncie entendeu infelizmente a coisa é colocada de uma forma de que parece que os corpos de bombeiros estão em todos os lugares em todos os momentos foi feita uma pergunta para mim como os bombeiros fiscalizam? fiscalizam fiscalizamos 18 mil lugares ano passado esse ano temos 209 locais interditados então a gente fiscaliza vamos aumentar para 40 mil o número 48 mil o número de fiscalizações isso é suficiente? ainda não sei mas a gente está quadruplicando agora a lógica da cobrança para o corpo de bombeiros parece a mesma lógica de que eu só vou respeitar um sinal vermelho se eu tiver um guarda embaixo do sinal não esse sinal aqui está vermelho mas como não tem guarda eu vou ultrapassar isso não é aceitável para a nossa sociedade está escrito no papel que são 691 tem que ser 691 o cidadão tem que ter o ânimo de cumprir o que está escrito acho que qualquer tipo de legislação que a gente for melhorar for aperfeiçoar for promover aqui ela tem que incluir o envolvimento do cidadão nesse cumprimento e tem que ser factível tanto no Rio Grande do Sul quanto no Amapá quanto em Pernambuco quanto no Acre as realidades regionais digo mais uma vez sem contrariar o que já foi colocado aqui elas tem que ser respeitadas para que a vida real aconteça entendeu não adianta eu escrever algo aqui muito técnico muito bonito pegar a legislação de sei lá sistema de recheado de fumaça francesa traduzir para a minha língua e colocar aqui se isso não vai acontecer na realidade não me interessa escrever se não vai acontecer na realidade e para acontecer na realidade eu tenho que envolver o cidadão eu tenho que entrar na academia eu tenho que ir à universidade eu tenho que fazer que isso aconteça então eu acho que estudar uma legislação que dê aos corpos de bombeiros o mesmo poder de polícia que hoje eu exerço e que alguns outros corpos de bombeiros exercem também infelizmente os corpos de bombeiros não tem efetivo como já foi dito aqui para ter pernas e paraíso a todos os lugares mas convênios com prefeituras dos municípios podem ser feitos essas atribuições podem ser repassadas eu tenho certeza que todos os corpos de bombeiros tem condições de capacitar profissionais para a execução dessas fiscalizações de forma que a gente consiga atender o máximo possível dos estados o máximo possível dos municípios e fazer com que a segurança realmente aconteça então uma lei que dê esse poder de polícia aos corpos de bombeiros mesmo que esse poder de polícia não seja exercido efetivamente por bombeiros não ter efetivo ou por alguma outra medida mas que ele seja o responsável por essa fiscalização pela execução para ele chegar e constatar algo errado e ter a discricionalidade de interditar aquele espaço até que o risco eminente seja desfeito eu acho que isso é importantíssimo a gente ter na legislação porque no final da conta sobra pra gente no final da conta o comandante do quartel ele é arrolado no inquérito ele responde na imprensa ele é questionado de todas as formas então a gente tem que ter esse poder de polícia administrativa e para cada tipo de edificação para cada tipo de atividade desenvolvida pra cá sei lá código CAD o que quer que seja a gente tem medidas medidas mínimas uma linha geral uma espinha dorsal e cada comandante cada corpo de bombeiros ter respeitadas as suas realidades regionais estipular o que deve ser feito o que deve ser colocado ali sempre pensando no que é melhor para o cidadão o que é aplicado hoje no Rio Grande do Sul São Paulo por exemplo a NBR 9077 é uma excelente legislação mas é uma legislação de saídas de emergência não é uma legislação de boate entendeu é saídas de emergência então isso a gente tem que pensar na hora de colocar uma legislação muito boa essa legislação aqui de São Paulo todo dia apesar dela não valer no Rio de Janeiro tem muita inspiração aqui tem muita coisa que eu olho aqui deixa eu ver como é que eles fizeram e tal porque às vezes me falta um critério eu tenho certeza que em São Paulo é a mesma coisa como é que o Rio faz isso e tal então a gente troca essas figurinhas no intuito de melhorar então se a gente tem uma espinha dorsal forte que dê o corpo de bombeiros a representatividade que ele merece e permitir que as realidades regionais sejam respeitadas eu acho que é perfeito a gente vai conseguir avançar muito para a segurança da população aqui no nosso país muito obrigada em cima do que foi colocado por vossa senhoria aqui agora e de respeito ao Rio de Janeiro recentemente eu até levantei essa questão na reunião passada de uma reportagem investigativa inclusive da Isto É que colocou uma série de questões do Rio de Janeiro e eu levantei pessoalmente porque quando eu posso que eu vou ao Rio eu gosto da Lapa eu acho o ambiente super gostoso parabéns vocês terem resgatado aquilo ali agora me preocupa muito aqueles casarões ali principalmente a questão da fiação elétrica vocês têm sempre acompanhado tem porque quando acontecer uma tragédia por exemplo um incêndio meu amigo vai de ponta a ponta vai ser difícil controlar porque aquele antigo madeira madeira você vê as escadas tem uns três ou quatro metros para você descer é uma coisa assim aquilo que nós sempre estamos colocando aqui não se faz uma edificação para aquela finalidade se faz uma adequação ou se faz uma adaptação entendeu então é essa minha preocupação ali você vê a quantidade o número de pessoas aquilo ali fica lotado 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 então eu levanto também essa questão com vocês se vocês estão tendo um olhar diferenciado para aquela área ali né porque nos preocupa porque ali é uma coisa muito antiga muito sabe ficou muito bom valorizou muito ali a Lapa mas ali é algo de vocês pensarem com carinho e ficar com um olhar bem mais especial para aqueles ambientes tá bom como já foi colocado aqui não é função do Corpo de Bombeiros ser o chato não é a função do Corpo de Bombeiros inviabilizar a atividade econômica então a Lapa hoje ela é no Rio de Janeiro um grande polo de atração de turistas da vina noturna realmente da cidade e tem essa característica de ser na maioria educações que são adaptadas para esse tipo de função então a gente hoje tem um olhar especial para lá existe uma portaria que já está na assessoria jurídica atualmente está hoje por exemplo na assessoria jurídica que prevê critérios de adequação a legislação ela já previa critérios de adequação né para que a gente mantenha o mesmo nível de segurança de uma educação que foi construída para aquele fim e estamos complementando com mais critérios para viabilização desses locais durante né o ano passado final de 2010 2011 e agora em 2012 nós repetimos três operações nós chamamos de vistoria noturna então a gente pega o efetivo da região metropolitana toda são mais ou menos 22 quartéis a gente pega então 44 oficiais dois de cada dois de cada quartel e passamos o pente fino a lapa toda depois a gente vai para na outra geralmente a gente faz as quintas-feiras e tal que já as casas já estão funcionando mas não cria impacto tão grande para o público então a gente faz um pente fino realmente lá de ponta a ponta na zona sul Barra da Tijuca então ali Copacabana Ipanema tudo isso a gente a gente faz e é uma coisa que a gente sempre vai ter que fazer ela é continuada exaustiva e cada vez que a gente vai lá a gente verifica se a estação elétrica tem condições se os extintores estão bem colocados claro que não há na vistoria à noite duas da manhã eu verificar especificidades do sistema elétrico eu volto lá em outro dia mas eu verifico se aquilo é uma condição que vai me trazer o risco iminente e caso de constatação desse risco a execução da atividade de reunião de público ela é interrompida no momento então a gente vê em linhas gerais e como está a instalação se ela estiver em mais condições a gente interrompe o funcionamento da edificação e caso ela tenha condições mas que a gente não tenha a devida certificação de que aquilo funciona de maneira adequada a gente aplica um documento chamado notificação para que a anotação de responsabilidade técnica quer dizer uma revisão feita por um engenheiro elétrico e atestação de que aquelas instalações estão em boas condições para que a gente mantenha o funcionamento da edificação muito obrigada eu vou passar agora a palavra ao capitão é isso ao César para complementar eu só pediria que a gente fosse um pouquinho mais breve porque por exemplo era que eu saia agora no ministério lá com a ministra Meneguti e já se foi porque eram 5 horas da tarde mas eu acho que é um tema que vale a pena nós nos deitarmos e ter um certo carinho e olhar com muito cuidado essa questão e obrigado antecipadamente pela ajuda que todos aqui estão nos ofertando nos ajudando por favor boa tarde a todos agradeço a senhora deputada Alcione cumprimentando-a agradeço meu companheiro lá de partido verde do Rio de Janeiro deputado Eurico Júnior agradeço ao secretário de defesa civil do lado do nosso estado comandante geral do corpo de bombeiros coronel Simões na figura do senhor coronel Renzi cumprimento os demais oficiais aqui e cidadãos presentes antes antes de eu iniciar a minha fala aqui deputada que vou tentar ser o mais breve possível eu queria deixar eu estava ouvindo aqui os senhores falando antes de mim e pensando do que a gente poderia tirar de proveitoso dessa nossa estado aqui em Brasília na Câmara dos Deputados pensando ouvindo os companheiros lá do Rio Grande do Sul falando e essa dor esse sentimento todo que há mais de um mês acometeu em todos nós no país inteiro quando eu pensando e cheguei à conclusão aqui de que a nossa passagem por aqui e o nosso trabalho principalmente dos senhores deputados podem fazer com que essas 240 mortes no Rio Grande do Sul não tenham sido em vão né eu acho que a nossa passagem aqui e o trabalho dos senhores assim como o pessoal da imprensa também que tem o dever de cobrar né uma atitude do poder público dos corpos de bombeiros dos parlamentares a gente pode fazer com que essas 240 mortes não tenham sido em vão eu só queria registrar isso aqui antes de eu passar alguns apontamentos aqui né fazendo com que essa dificuldade se torne pra todos nós uma oportunidade da gente evoluir da gente melhorar eu vou citar alguns apontamentos aqui que talvez nos ajudem a elucidar algumas questões que fazem com que hoje em pleno século XXI Brasil sendo apontado como a sexta maior economia do mundo a gente ainda tenha alguns alguma deficiência aliás muita deficiência no que concerne a legislação de segurança contra incêndio e pânico vamos lá a Constituição Federal de 88 no seu artigo 144 ela atribui aos corpos de bombeiro aos corpos de bombeiros os serviços de extinção de incêndio salvamento e demais atividades de defesa civil daí a gente tira que as atividades de bombeiro são atividades constitucionais e a Constituição Federal ela se restringe a isso né por que que eu estou dizendo isso cada ente federativo seja o Rio Grande do Sul com a Brigada Militar seja São Paulo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar seja o Estado do Rio de Janeiro o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro independente cada um tomou por si uma estrutura de corporação diferente para o exercício da mesma atividade né e daí eu vejo uma uma deficiência muito grande nessa questão já descrita na própria Constituição Federal quando ela ela passa a atribuição mas ela não diz como deve ser feita eu não estou aqui para julgar qual o melhor modelo né de estrutura que a gente tem mas eu estou aqui acho que a gente tem que estar aqui fazendo essa esse movimento introspectivo para que a gente veja o que é melhor para a gente a gente não pode ter em 26 estados 26 modelos diferentes para exercer a mesma função então eu parto daí que eu parto do princípio que daí a gente já começou de uma maneira que pode ser melhor né é falando especificamente do Rio de Janeiro nosso como o Major Polito aqui já colocou brilhantemente né a gente tem um código de segurança contra incêndio e pânico bastante eficiente né e quando eu digo isso eu digo porque desde o ano de 1961 logo após a passagem da capital federal aqui para Brasília mas anterior ainda a nossa legislação e anterior a fusão do estado do Rio com o estado da Guanabara né somente em 61 a gente teve o último grande acidente né provocado por incêndio em local de reunião de público que foi o do circo em Niterói que vitimou mais de 300 pessoas né e agora esse de Santa Maria que veio ocasionar essas 240 mortes então desde 1975 portanto 14 anos após esse evento esse incêndio em Niterói que a gente não tem nenhum evento de incêndio com múltiplas vítimas fatais no estado do Rio de Janeiro por muito por conta desse serviço de prevenção que a gente realiza lá obviamente com muitas deficiências muita coisa pode ser melhorada mas a atenção que é dada a prevenção de incêndios eu acho que no Rio de Janeiro serve de referência para os demais estados da federação queria também fazer um apontamento aqui importante que lá no estado do Rio de Janeiro nós temos 92 municípios é um estado que por mais que tenha bastante relevância nacionalmente bastante importância cultural tenha sido capital federal é um estado com a quantidade pequena de municípios em comparação a São Paulo a Minas Gerais com quase 900 municípios mas mesmo assim no Rio de Janeiro só com 92 a gente tem um problema muito grande de ser sanado que é justamente o comprometimento das prefeituras no que concerne ao respeito da legislação e o respeito ao ao que prevê ou que preconiza a legislação de segurança contra incêndio e pânico e acho que também é um item a ser tratado numa possível legislação ou no que for acertado aqui nos próximos trabalhos dessa comissão eu acho importante que as prefeituras e essa legislação futura trate especificamente dessa situação acredito também que não basta que a gente tenha uma lei inexequível a gente tem que pensar na execução dessa lei e em toda extensão da execução tanto na fiscalização e principalmente na punição de quem não a cumpre e daí eu faço menção ao código penal que não de forma alguma ele trata dessa questão da irresponsabilidade dos que não atendem a legislação então acho que seria importante também a gente tratar disso e como foi tratado aqui antes e foi até um questionamento feito ao coronel Salles aqui do Distrito Federal até pelo deputado Eurico se a gente tem essa como a gente vê a nossa capacidade de trabalhar nessa na atividade de fiscalização de legislação eu sou combatente por formação hoje eu comando uma unidade e eu posso dizer o seguinte sem de forma alguma menosprezar a capacidade técnica intelectual de engenheiros e arquitetos mas só quem já esteve dentro de um incêndio só quem esteve dentro de um incêndio sabe o comportamento aliás nem esses sabem completamente o comportamento do fogo o comportamento das pessoas o comportamento estrutural né porque cada incêndio é uma situação diferente mas ninguém melhor do que quem trabalha na prevenção no incidente e após o incidente para poder tratar do assunto né eu digo isso porque enquanto eu não tratava enquanto eu não exercia essa função eu não conhecia né e a gente só passa a conhecer quando a gente trabalha nela na atividade em si seja na atividade preventiva e principalmente na atividade operacional só quem já esteve dentro de uma estrutura a ponto de colapsar por conta de um incêndio só quem atendeu a vítimas em pânico tentando sair de um incêndio ou sem capacidade de se locomover dentro de um incêndio só quem conhece o fogo propriamente dito a temperatura como o fogo queima lá dentro é que eu acho que tem capacidade de legislar sobre esse assunto então sem desmerecer a capacidade técnica intelectual profissional de engenheiros e arquitetos eu vejo dessa maneira não só por ser bombeiro mas principalmente porque e não não quero de forma alguma falo mais uma vez desmerecer a capacidade técnica deles concluindo eu gostaria que fizesse parte dos autos dessa dessa reunião alguns seis apontamentos seis conclusões aqui precisamos padronizar as estruturas dos corpos de bombeiros do Brasil se o Brasil entende que estamos no processo evolutivo que a gente tem que marchar para para que evoluamos para que deixemos de ser país de terceiro mundo acho que precisamos padronizar as estruturas dos corpos de bombeiros item um item dois padronização dos cursos de formação São Paulo tem uma formação excepcional assim como eu qualifico a do Distrito Federal que eu conheço e a do Rio de Janeiro na qual eu fui formado essas eu conheço e sei que são muito boas mas nós temos mais 20 23 estados no Brasil que eu não posso julgar por não conhecê-las mas eu sei que são todas muito diferentes e voltamos para aquela questão que eu toquei no início o fogo que arde no Amapá é o mesmo do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro então precisamos padronizar as estruturas e os cursos de formação dos corpos de bombeiros proponho até como sugestão que no próprio artigo 144 parágrafo 5º essas atribuições e essa padronização possa fazer parte para que a gente em vez de ter força de lei estadual municipal federal porque a gente já tem essa brecha na legislação na constituição que ela ela atende no que concerne a aplicação de atribuições mas não trata de outros itens específicos que eu acho que eu entendo como fundamentais para que a gente tenha uma eficácia maior e por último por último não a criação de um órgão federal para que regule isso não sei se uma forma de uma agência reguladora formada por especialistas seja de São Paulo Rio de Janeiro Acre Amapá Amazonas mas eu acho que já passou do ponto de nós tenhamos um órgão federal que regule esse tema a criação do código nacional que eu acho que já foi tratado aqui inúmeras vezes respeitando as especificidades regionais que eu acho importantíssimo também até conversava aqui com o major antes do início da reunião o forro que se tem no Maceió é diferente do 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 que nós temos do samba que nós temos na escola de samba lá no Rio de Janeiro e por aí vai acho que temos que respeitar as especificidades desse país continental que é o Brasil e por último que eu já até citei aqui na minha fala anteriormente é a legislação precisamos aprimorar e sugerir a criação de uma legislação penal específica no que concerne a não aplicação das legislações de segurança contra incêndio e pânico no Brasil já me alonguei demais gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa mais uma vez ao meu companheiro deputado Eurico Júnior lá do Rio de Janeiro ok muito obrigado a todos boa tarde senhor presidente de mais pares representando do corpo bombeiro de vários estados eu queria fazer aqui algumas observações gerais que eu estou sintetizando um pouco a fala dos senhores no dia de hoje eu estou muito feliz hoje de participar tive que dar uma saída porque tive que ir para a votação de outro espaço e retornei porque eu estou me convencendo cada vez mais que nesse debate desse mês e pouco aqui do caso de Santa Maria que está provocando esta comissão e estes encontros o corpo de bombeiros tem tido aqui a capacidade política de trazer as maiores contribuições para nós então eu quero reconhecer isso e por isso que eu estou aqui fazendo a questão de fazer umas observações primeira questão que eu estou me convencendo cada vez mais teve algumas falas da técnica legislativa que nós não podemos fazer muita coisa que nós não podemos regular que é a capacidade que é do estado dos municípios e o corpo de bombeiros veio nos trazer a maior contribuição aqui que nós temos que discutir um código nacional quem sabe discutir um plano nacional um sistema nacional um órgão nacional para pensar esse país pela diversidade que é mas tem que ter algumas coisas que nos unifica que é o mínimo necessário e fundamental para prevenir segundo lugar nessa questão mínima de legislação pode ter diferentes tecnologias mas por exemplo se falava aqui a saída de fumaça num espaço fechado pode ter diferentes formas mas tem que sair a fumaça que ocorre e tem que criar mecanismos para isso estou só pegando aqui como luz de emergência e várias coisas aqui iluminação de piso o que é que muda o Amapá ou Santa Catarina ou lá iluminação de piso é iluminação de piso se é a tecnologia chinesa ou paraguaia ou brasileira ou gaúcha ou catarina não importa mas tem que ter iluminação de piso essas coisas que nos unificam que eu acho que tem que fazer porque senão em função das realidades diferentes a gente não unifica nada e deixa ao Deus dará eu acho que eu quero concordar e estou muito contente porque eu tinha ouvido outros discursos aqui que estavam me preocupando demais quase eu estava me sentindo impotente e mobilizado em propor alguma coisa acho que hoje colocou no eixo o debate aqui as várias falas aqui colocou no eixo o debate segundo ponto eu acho que nessa discussão nacional tem que ter um sistema informatizado para as respostas rápidas porque se o Corpo de Bombeiros caminha para poder de polícia ele precisa ter mecanismos e estrutura forte para atender os pedidos rápidos porque senão a boate começa a funcionar sem a autorização do Corpo de Bombeiros porque o qual é a massa de documento e tudo demora 3 meses e o cara está alugou está pagando 20 mil por mês do aluguel da casa e não tenha a licença se não tem a licença como é que vai fazer vai falir em 6 meses se demorar 6 meses para autorizar então tem que conciliar o interesse econômico com a legislação com o encaminhamento de rapidez e por isso que teria que nacionalizar inclusive um sistema que se articula com os estados com as suas autonomias para ter rapidez na fiscalização no retorno etc e desde a autorização de funcionamento eu estou caminhando muito forte nessa coisa de código e plano nacional sistema nacional e que eu acho que precisamos caminhar essa coisa de educação e treinamento olha o que a gente está percebendo e lá em Santa Maria mostrou não só a dificuldade de quem fiscaliza de quem cumpre fiscalização responsabilidade de quem competência de quem que é uma confusão desgraçada e todo mundo está querendo se defender e tirar o deles da reta usando uma expressão popular depois um dia que eu fiquei lá eu saí convencido que a minha sobrinha foi a responsável pela morte dela porque ela foi na boate aquela noite então passa um ar de que ninguém é responsável por nada mas é quem foi na boate não devia ter ido se não fosse não teria morrido então eu estou contente nisso que qual é o passo importante que nós temos que dar com essa experiência da tragédia para evitar novas que é a questão da educação e treinamento a educação e treinamento que vocês colocam aqui com muita força que o Corpo Bombeiros é o que é mais treinado no país eu concordo mas se o engenheiro e o arquiteto está sendo mal formado hoje nós temos duas alternativas ampliar a carga horária das engenharia e arquitetura de 60 horas para 120 ou 180 ou 240 para esses caras também treinar porque eles fazem muita porcaria nos projetos que depois você tem que fiscalizar o que? eu fui lá numa formatura 500 pessoas a escada de um metro torto em curva e só tem aquela escada e aí? então engenheiro e arquiteto tem que ter também porque depois que fez a porcaria fica difícil depois alterar e assim por diante então eu acho que tem que discutir novas grades curriculares para os cursos de engenharia e arquitetura segundo criar cursos de engenharia de segurança de trabalho em várias universidades brasileiras várias universidades brasileiras terceiro curso de formação técnica não para os bombeiros mas para os agentes de segurança que está lá o segurança na frente da boata impedindo as pessoas passar porque não sabia nem lidar com nada que tinha lá dentro e quem sabe é o cara que podia antes dos bombeiros chegar que demoraram 7, 8 minutos para chegar 7, 8 minutos a maior parte das pessoas já estavam intoxicadas mas se tivesse a formação técnica de cursos se é 40 horas 80 horas para todas as empresas privadas de segurança pública como pré-condição para funcionar a empresa tem que ter tantos cursos nem que faz o Corpo Bombeiro nem que faz o curso do Corpo Bombeiro mas tem que ter isso porque o cara de segurança não entendia nada eles não sabiam o que fazer nem sabiam que a espuma era tóxica então eu vou terminar já passo como então em curso de engenharia tecnólogos o curso de extensão rápida para alguns setores que cuidam os produtores de espetáculo as empresas de segurança o segurança que faz eu acho que isso é importante quinto ponto concurso público por que não inovar que concurso público para bombeiro militar um percentual dos concursados tenham engenharia de segurança trabalho ou engenharia podia compor no Corpo Bombeiro se a gente quer dar poder de polícia para o Corpo Bombeiro por que não formar um corpo técnico especializado nessa instituição para fortalecer essa instituição tendo 5% dos concursados com o Bombeiro seja exigido ensino superior ensino superior em engenharia ou engenharia específica se tiver daqui a 10 anos cursos de engenharia de segurança contra incêndio então exigir um percentual em concurso público eu como prefeito nós exigia tal formação para ser concursado então nessa área o que vocês pensam sobre isso e essa coisa dos profissionais de outras áreas para além do Corpo Bombeiro porque a cidadania ou a exigência é impossível imaginar que o Corpo Bombeiro vai evitar a tragédia na condição atual desse país se descumprir a lei por exemplo em vários municípios que não tem nem Corpo Bombeiro então portanto e essa coisa de poder de polícia do Corpo Bombeiro eu acho que tem que avançar e só vai avançar se estruturar um sistema nacional eu não acredito que passar o poder de polícia para os estados e para o Corpo Bombeiro especificamente se não nacionalizar um órgão um sistema e essa discussão que eu fiz anteriormente para permitir que efetivamente porque se não tu faz um convênio o Corpo Bombeiro é o responsável mas não dá conta não tem gente não tem isso não tem aquilo acaba voltando tudo para essa perspectiva e não consegue resolver todos os problemas nós temos em Santa Catarina em várias cidades não tem Corpo Bombeiro Militar é Corpo Bombeiro Voluntário que cumpre o papel de Bombeiro Militar constitucionalmente como fica isso então tem várias questões que promovem outra coisa que eu acho que você colocou aqui nas padronizações e na questão do código penal que é a responsabilização de quem faz e comete o crime que permitiu produzir a tragédia como Santa Maria é o exemplo emblemático aí nesse processo mas tem que no processo quem se aumente dos órgãos públicos a não fiscalizar também tem que prever porque é punição fazer que punição vai ter o fiscal da prefeitura não fez o arquiteto não fez o engenheiro se o engenheiro e o arquiteto não entendem de segurança contra incêndio mas então tem que formar-se melhor e exigir responsabilidade porque senão ninguém vai ser responsável pelas possíveis tragédias e aí fica a autodefesa então eu acho que precisa essa coisa da punição que se fala é punição para quem lá o empresário que não faz que não comete que comete crime antes da tragédia antes da tragédia eles estão cometendo crime que está na ilegalidade mas também os órgãos públicos que não fiscalizam e permitem aquela porcaria lá funcionar que permite aquela porcaria funcionar ninguém se responsabiliza então tem que prever isso com clareza para que ande bem o sistema por isso que o sistema nacional e o último ponto eu estou convencido desses nove pontos que eu estou falando aqui que a questão de PROCON denúncia cidadania o próprio o cidadão brasileiro precisa se convencer cada vez mais que ele tem o principal papel de evitar tudo isso de denunciar então precisa criar campanhas que precisa criar o sistema nacional de informação de divulgação por isso unificar mantendo a divergência diferenças regionais as realidades locais eu concordo com a tua tese eu não quero discordar dela mas tem que ter alguma coisa que unifica tudo isso e que crie essa cidadania porque eu não posso a partir de 241 jovens criar cidadania nós temos que criar cidadania mantendo a vida das pessoas não a morte das pessoas para criar consciência de cidadania então acho que nisso que eu queria fazer as observações e hoje senhor presidente Paulo Pimenta Paulo Pimenta é que hoje falei tanto com o Paulo Pimenta a presença do Corpo Bombeiro aqui foi a maior contribuição nesse mês todo da comissão ela permitiu visualizar a legislação permitiu visualizar a unificação de procedimentos permitiu visualizar a legislação federal que em outras falas aqui parecia que era impossível discutir a legislação federal que eu estava frustrado me sentia impotente agora que a gente percebe que dá para fazer muitas coisas nas falas das várias representantes aqui do Corpo Bombeiro que é necessário inclusive discutir um órgão federal discutir um sistema discutir um código nacional discutir várias formação profissional onde próprio ministério de educação pode ser parceiro e assim por diante então eu eu fico feliz acho que do mês e pouco que eu estou aqui hoje essa tarde para mim foi a mais significativa e a mais emblemática que é efetivamente essa comissão poderá dar uma grande contribuição Obrigado Pedro eu acabei me rolando ali numa entrevista nós vamos ter um espaço depois que eu quero inclusive que vocês possam conversar entre vocês aqui no debate nós vamos ouvir agora o major representando o coronel João Humberto Souza o major Jaime Rosa de Oliveira vocês ficam conosco aqui também fique à vontade e aí nós vamos poder ter uma conversa aqui mais e eu já dentro de mão quero sugerir a cada um dos senhores que possam nos encaminhar por escrito sugestões de aprimoramento da legislação de contribuições que porventura possam na opinião dos senhores melhorar esse cenário major Jaime Rosa de Oliveira satisfação recebê-lo aqui a satisfação é nossa do Pará que veio de longe tem nossa representante a deputada Sione na qual eu de antemão agradeço a participação estou aqui representando o comandante-geral dos bombeiros boa tarde a todos o senhor coronel Rens representando aqui os oficiais na qual saúdo os demais senhores da imprensa senhoras e senhores a nossa participação aqui na verdade não quero me repetir a que os oficiais arduamente debateram aqui mas eu quero colocar como uma forma de um modelo talvez a ser seguido não é um sonho talvez seja um sonho ou uma utopia mas é uma realidade que pode ser realizada aqui a nível de Brasil eu estou vindo de um mestrado agora há um ano atrás feito mesmo no Brasil mas na qual a minha orientadora era doutora em engenharia de incêndio um curso que não existe no Brasil mas que eu passei dois anos nesse mestrado lá em Pernambuco e aprendi muito com ela então eu acho que é possível a gente fazer alguma coisa agora é possível então eu queria mostrar realmente esse modelo para os senhores acho que os oficiais devem conhecer mas os deputados não devem conhecer talvez esse modelo então é um modelo que serve como parâmetro a nível internacional e que talvez seja o nosso início de alguma coisa eu estou mostrando a imagem do ensino da Boate Kiss só para chamar atenção do que realmente qual foram os motivos pelos quais aconteceu toda essa tragédia então a gente sabe que houve ali a questão de falhas arquitetônicas falhas de equipamentos e materiais que foram colocados e que são facilmente ignizáveis hoje é notório talvez até o coronel saiba muito mais do que eu sobre isso falar sobre polímeros polímeros hoje é uma realidade da atual modernidade se a gente for pensar em incêndios há 30, 40 ou 50 anos atrás são incêndios totalmente diferentes da nossa realidade por que? nossa realidade nós temos o famoso plástico que são os polímeros são os materiais derivados do petróleo que eles justamente tem esse esse comportamento que tem o elemento carbono e hidrogênio que é o CH e ele na natureza que eu tenho normalmente oxigênio e nitrogênio quando eu tenho nitrogênio que vai se juntar com esse CH que é do material plástico ele vai formar justamente esse nosso gás cianídrico então é muito comum hoje nos incêndios além do monóxido carbono a gente ter justamente os gases cianídricos é notório isso é comum por que? porque a maioria dos materiais hoje são sintéticos derivados do petróleo pode passar por favor então o que a gente quer mostrar do passado ao presente pode passar é justamente mostrando que os grandes desastres no Brasil ou até no mundo sempre a gente faz alguma coisa depois que acontece a tragédia aqui não está sendo diferente infelizmente porque é comum do ser humano até às vezes se conformar com as atuais situações e verificar que ele poderia fazer algo a mais então a condição do incêndio da Boate Kiss veio nos fazer uma reflexão muito grande sobre como nós estamos hoje como os estados estão hoje a gente sabe que depois do incêndio da Boate Kiss todos os 27 estados da federação fizeram os grandes arrastões vamos dizer assim nas casas de show será que foi só com a casa da Boate Kiss será que teve que acontecer aquilo para a gente interditar nove casas em Belém 209 lá em Rio de Janeiro colocar a placa de sinalização dizendo ou placas de capacidade máxima de pessoas então são essas condições que faz com que a gente fale de uma teoria chamada de recomendações prescritivas que na verdade ela acontece quando acontece um desastre então a sociedade em si ela faz o seguinte ela é baseada nos desastres então teve que acontecer perdas humanas ou perdas nos negócios ou até a própria preocupação da sociedade como nós estamos aqui para que a gente faça o que? tentar fazer recomendações prescritivas ou seja eu vou fazer uma receita de bolo dizendo que a partir de agora a regra vai ser essa aqui às vezes até com uma fraca base técnica da coisa ou seja não é levada em consideração o que? o comportamento do incêndio eu vou levar em consideração outros fatores e não a dinâmica dos incêndios por exemplo pode passar e aqui eu dou exemplo lá de São Paulo quer dizer depois do incêndio Andraus e Joelma o que aconteceu? houve toda uma mudança de legislação é o que vai acontecer agora também depois do grande incêndio da Boate Kiss a gente vai fazer uma grande revolução na época foi uma grande revolução de mudar procedimentos de mudar verificou que foi as séries de emergências que estavam com problemas a partir dali foram criados novos códigos de obras na cidade de São Paulo quer dizer houve toda uma mudança devido a uma grande tragédia e isso não é só no Brasil no mundo é assim né então incêndios acidentes industriais a mesma coisa as grandes recomendações da OSHA aconteceram depois dos grandes desastres pode passar então a pergunta que se faz a gente está aqui puramente prescritivo quando eu tenho uma norma BNT ou quando eu tenho uma norma de uma instituição técnica de qualquer estado aqui a gente está tratando de uma norma prescritiva senhores ou seja eu tenho uma receita de bolo a ser cumprida que na verdade uma receita de bolo de Belém do Pará pode ser diferente do Instituto Federal e etc mas todos nós temos uma recomendação prescritiva o que está escrito tem que ser cumprido mas a pergunta que se faz é a seguinte será que quando eu é fácil fixar que o requisito dessa norma que está sendo satisfeita ou a norma da BNT está sendo satisfeita mas será que é fácil dizer eu posso dizer que o objetivo da segurança está sendo satisfeito é muito difícil senhores muito difícil porque eu posso estar cumprindo até uma saída de emergência tivesse uma largura suficiente dizendo que as duas as duas portas eram suficientes ah deveria ter duas portas deveria ter largura de tanto legal mas será que aquilo ali era suficiente para dizer que as pessoas iriam se salvar talvez não por que? porque os requisitos nem todas as vezes o objetivo está sendo satisfeito que é o objetivo da segurança contra incêndio que eu vou explicar daqui a pouco pode passar então a nossa projeto ou modelo que a gente mostra aqui é justamente falar sobre desempenho eu acho que os oficiais devem saber disso pelo menos uma noção da coisa eu quero deixar aqui nesse plenário justamente mostrar o que é trabalhar por desempenho trabalhar por desempenho é a gente não pensar em cumprir só a norma prescritiva e sim pensar o que? qual é a dinâmica do ensino que pode acontecer aqui dentro não adianta eu pensar em colocar só um extintor na parede uma sinalização ali que é o suficiente para não acontecer uma tragédia aqui dentro não eu tenho que verificar vários parâmetros para serem verificados anteriormente que a gente chama de cenários quais são os possíveis cenários que podem acontecer aqui dentro para depois eu pensar nas minhas medidas de proteção eu vou mostrar para vocês pode passar e aqui existe justamente observe que o foco nosso hoje é puramente prescritivo e o foco diz o seguinte a edificação cumpre com os regulamentos a primeira coisa que vai se pensar é isso a edificação cumpre com a 977 a edificação cumpre com as ETs de São Paulo ETs de Bombeiro do Rio de Janeiro etc cumpre bastou de cumprir que ele está o que? recebe o AVCB recebe o Alvará está tudo ok mas isso não é garantia se eu for falar com uma análise de desempenho olha como nós vamos falar o que que pode acontecer olha como a pergunta é totalmente diferente o que que pode acontecer nessa edificação aí eu vou atrás dos cenários vou atrás vou saber o que? os materiais são facilmente igneizáveis ou não vou saber a toxicidade da fumaça eu vou saber o nível de carboxia hemoglobina que vai entrar na corrente sanguínea das pessoas vou me preocupar o que? com detalhes que as normas prescritivas não levam em consideração trabalhar por desempenho é o pensar na ciência do fogo aí vocês podem me perguntar mas Jó mas que a gente tem dificuldade do próprio arquiteto ou engenheiro não é verdade Polito? falar um pouco sobre norma prescritiva imagine você falar por desempenho aí é uma utopia muito grande da minha parte não é verdade? mas esse sonho eu tenho muito grande e não desisto dos meus atos por que eu digo isso senhores? porque lá no Pará a gente está com essa proposta de fazer a nossa academia de bombeiros de lá até o deputado falou que a nossa academia de bombeiros de lá a gente tem 3 anos de formação que a gente possa ter 5 por exemplo passar por mais 2 anos que a gente possa englobar disciplinas de ciência do fogo calorimetria dinâmica dos fluidos mecânica dos solos dos sólidos tá certo? termodinâmica básica então tudo isso é a base para eu saber como é que vai ser o comportamento da fumaça como é que vai ser a pluma de fogo aqui dentro para depois eu pensar vou colocar um extintor ali ou explica vai ser o resultado final para eu dimensionar as coisas tá certo? então se a gente passar um curso de formação de oficiais de 3 para 5 anos ele sai com uma formação de engenheiro de segurança contra incêndio legal eu já vou ter o meu público interno falando sobre essa nova tecnologia ou essa nova forma de pensar depois disso a gente faz ou nos cursos de graduação tá? também engenheiro de segurança contra incêndio ou no curso de pós-graduação para arquitetos e engenheiros como é feito hoje por exemplo na engenharia de segurança do trabalho o cara passa um ano e meio dois anos para ser engenheiro especialista em segurança do trabalho por que existe esse mercado? porque existe um órgão compulsoriamente que exige que tenha esse profissional na área que é justamente o ministério do trabalho o ministério do trabalho diz olha tem que ter x engenheiro de segurança do trabalho por que nós não podemos fazer isso também? por que nós não podemos compulsoriamente dizer assim olha nós temos que ter x engenheiro de segurança contra incêndio ou pessoas especializadas em engenheiro de segurança contra incêndio para não acontecer como vários outros já debateram aqui dizer que a formação a gente sabe que é péssima eu digo isso por que? eu sou engenheiro formado e digo a todos os senhores eu não tive uma cadeira sobre segurança contra incêndio na universidade que eu fiz uma sequer e digo a vocês pela experiência que eu tenho de bombeiro que todas as pessoas que fazem hoje o projeto que são civis que são os arquitetos engenheiros de segurança de trabalho tem essa carga horária mínima feita em algum curso de especialização e que vai aprendendo com os erros que a gente chama de tentativas e erros você faz aí o polieta reprova olha ele me reprovou isso aqui ou seja eu vou aprendendo com os erros porque ele sai um pouquinho mais então daqui a 5 ou 10 anos eu já sei fazer um projeto baseado em tentativas e erros e não aquilo que eu vi numa cadeira numa universidade essa é a grande diferença tá certo? próximo trabalhar por prescrição significa dizer o seguinte eu prescrição eu vou definir a forma direta das larguras das saídas o número de distâncias máximas a percorrer ou seja nessa hora eu tô falando de forma puramente prescritiva quando eu falo sobre desempenho olha como seria a pergunta ou a condição as saídas de emergência devem ser dimensionadas de modo a garantir olha como é que eu posso garantir o abandono no intervalo de tempo inferior às condições críticas para a saúde e integridade das pessoas isso nenhuma norma dessa aqui ou norma da BNT cumpre a gente não pode garantir isso aqui eu só posso garantir se eu fizer o que? modelagem de incêndio no local por exemplo eu pegar um software moderno e dizer assim olha existe hoje a dinâmica das multidões e que a gente vai saber quantas pessoas em intervalo de tempo quantas pessoas poderiam sair por ali tá certo? o máximo que eu posso sair tá certo? como é que as pessoas vão se comportar? quando eu falo em norma prescritiva eu tô dizendo o seguinte um incêndio pode ser igual ao outro tá? uma casa de show aqui no Distrito Federal pode ser idêntico aos critérios de lá de Belém mas se eu pensar em desempenho nunca olha como eu tô dizendo nunca um incêndio vai ser igual ao outro sabe por quê? porque a gente leva em consideração que a dinâmica das multidões como as pessoas vão se comportar são totalmente diferentes talvez um software pode me dizer como elas vão se comportar então observem que aquilo que eu tô trazendo aqui talvez seja uma utopia pra agora mas é um sonho uma condição que a gente pode ter daqui a 5, 10 anos talvez que seria profissionais voltados à área de engenharia que vão ter todo o embasamento da dinâmica dos incêndios dinâmica das multidões saber utilizar software tá? outra lá em Belém que nós pretendemos fazer fazer esse curso de engenharia de segurança com incêndio oficial vai sair com 5 anos de formado detalhe o nosso IESP iria virar o que? uma faculdade da segurança pública e tendo virado a faculdade eu vou ter o que? laboratório de incêndio tá certo? pra eu justamente modelar os incêndios como é que vai ser o comportamento da fumaça opa, deixa eu levar esse material lá no laboratório de incêndio aí eu vou saber quando ele vai se comportar eu vou certificar aquele material hoje nós temos o implemento de certificação? temos nós temos o IPT pra fazer uma certificação tá certo? dá pra conferir no dedo a nível de Brasil essa questão de certificação por quê? porque a gente tem sempre que nos reportar as certificações underwrites laboratórios ou seja sempre certificações internacionais de países de primeiro mundo por que não a gente pode fazer isso? podemos iniciar isso ser o embrião disso senhores tá? próximo então a gente pensa a gente quando a gente fala em normas prescritivas a gente tem o incêndio como uma fotografia a verdade é essa a gente pensa que é uma fotografia aquilo ali vai acontecer então coloca o extintor em hidrante e resolve o problema na verdade o incêndio é dinâmico ele inicia e tem toda uma fase de crescimento que deve ser levada em consideração e não só a fase final que seria as medidas protetoras próximo quando o engenheiro estrutural projeta uma viga a carga que ele estará submetida deve ser prevista a mesma coisa similar a nós pensarmos em engenharia de segurança contra incêndio o engenheiro deve decidir o que? a quantidade de material e o tempo que ele irá queimar isso é importante a gente saber então por isso que é importante a gente levar o que? essa nova cadeira essa disciplina engenharia de segurança contra incêndio nas universidades próximo deve sair o contrário por quê? tá de cabeça pra baixo resolve isso aí por favor não sei por que saiu assim mas por favor tenta fazer esse milagre aí então então enquanto ele fala ou ele vê lá eu quero logo reportar algumas situações aqui inclusive até falar pra nossa deputada Elcione que alguns fatos é lamentável até a nível de estado do Pará que tá tendo alguns projetos de lei que eu quero até ele passar pras suas mãos e que não tem a gente não tá sendo consultado os bombeiros militares pra fazer legislação como agora aconteceu toda essa tragédia na Batequiz todo mundo tá querendo também ser pai de alguma criança quer fazer uma lei pra mostrar serviço a verdade é essa mas peraí faz como a gente tá fazendo aqui um grande debate técnico nós somos as pessoas técnicas aqui estamos debatendo e não um deputado pegar uma lei tentar fazer uma lei sozinha e tentar aprovar sem passar nem sequer pelo corpo de bombeiro militar isso é complicado gente tá então não sei se tá acontecendo isso no estado dos senhores mas eu tô trazendo aqui na plenária pra mostrar o que isso tá acontecendo lá no Pará eu fiquei sabendo isso de propósito ou sem querer fiquei sabendo disso aqui então é complicado nem sequer nós fomos consultados e tão tentando fazer norma na área de incêndio e aprovar na Assembleia Legislativa isso é complicado enquanto ele fala eu vou lhe ver lá uma outra sugestão que a gente coloca uma outra sugestão que a gente coloca seria justamente a gente padronizar a que o pessoal do Rio de Janeiro falou que seria a questão das penalidades eu tô trazendo uma proposta pra gente debater isso é uma proposta que a gente tá fazendo lá no Pará de verificar 31 31 infrações e que pode ser até aumentado de acordo com o nosso debate pra gente colocar isso como uma legislação federal até ou seja que fica a nível federal mas Jorge Beira só um minutinho eu pediria ao Coronel Vitor eu distribuir um questionário isso vai ser muito importante para o meu relatório que eu sou mais nessa parte de legislação e a gente está querendo se nós chamamos alguns estados isso a gente pretende transformar isso no melhor possível para atender essa demanda e ter como base como parâmetro cada estado então eu pediria que o senhor por gentileza preenchesse respondesse isso pra nós que vai ser de grande valia pra nossa comissão externa tá? Muito obrigada fica a vontade eu sei que eu também já perdi dois reuniões mas depois eu vou inclusive citar cada pergunta aqui que a gente está colocando mas já eu pedi que chegasse até as suas mãos e por gentileza que o senhor nos mande com a maior brevidade possível não se preocupe que a gente entende ok eu lhe agradeço bastante muito obrigada meu abraço ao povo lá na cidade do Rio Grande do Sul tá bom? Muito obrigada desculpa a interrupção fique à vontade então gente a gente a gente vai continuar mostrando justamente o que nós queremos na verdade com essa reunião aqui e essas metas que são as metas fundamentais de segurança acontecendo que seria o que? a segurança primeiro a segurança a vida essa é primordial por isso que é o nosso motivo de nós estarmos aqui depois vem proteção da propriedade já não tem ninguém não morreu ninguém mas eu quero proteger aquilo que ainda não pegou fogo tá certo? continuidade dessas operações então imagine um local fechado um shopping fechado ou um supermercado fechado ele vai ter o que? prejuízo também indiretamente o marketing é negativo ele tem que pagar funcionário tem toda uma questão social então a gente precisa também rever essas questões da continuidade dessas operações e por último a proteção ambiental então isso seria as nossas metas fundamentais que a gente deve sempre pensar quando se pensar em segurança quando é sempre próximo a gente coloca aqui justamente uma das a gente coloca uma das dos requisitos que depois que arrombaram a casa da gente a gente vai lá e coloca cadeada um dos requisitos foi justamente esse porque a gente viu que o incêndio da boate aqui foi uma condição que exalou muita fumaça não adiantaria eu ter apenas sinalização até fotoluminescente a nível superior que a norma pede ao metro e oitenta mas se eu não tiver a nível de solo então uma das condições que vai servir de reflexão para a gente começar a exigir todos os corpos de mobil eu tenho certeza que vão exigir isso que seria sinalização fotoluminescente ou sinalização de balizamento ou iluminação de balizamento a nível de solo como é os aviões em caso de emergência está lá as sinalizações vão ficar acesas e as fotoluminescência também é um critério que eu quero abrir um parênteses e falar sobre isso por que? quando a gente chega no aeroporto de qualquer estado a gente percebe como é o nível de segurança ou o critério de exigência daquele corpo de bombeiros só pelo fato de eu pisar em Brasília eu vou saber como é que está o nível de segurança daqui em termos de exigência de segurança da NBR 13434 por que? por que eu digo isso? hoje é muito difícil nós cobrarmos na íntegra a NBR 13434 parte 3 por que? a parte 3 fala que eu tenho que ter níveis de fotoluminescência fala que debaixo da placa eu tenho que ter o nome do fabricante fala também que eu tenho que ter o que? o tempo de autonomia depois de 10 minutos depois de 1 hora o tempo total de autonomia essas informações a norma diz que são obrigatórias tá certo? então não é querer criticar coronel Salles o seu o quartel daqui o bombeiro daqui mas eu digo que é uma reflexão para que todos nós percebemos isso tá certo? que a legislação existe a norma existe mas que existem falhas tá certo? São Paulo é a mesma coisa alguns locais a gente sabe que as sinalizações fotoluminescentes não estão de acordo com a norma quer dizer é um murro em ponta de faca porque as certificações é que é o maior problema tá certo? então esse é o grande problema que a gente tem próximo para finalizar as sinalizações fotoluminescentes a nível de solo poderiam ter salvo muita gente esse é o nosso maior problema e nossa maior exigência hoje colocar também a nível de solo as informações que as pessoas podem seguir aquele caminho tá? próximo e para finalizar a questão da capacidade máxima também veio a gente pensar em colocar todas as 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 casas de show ou todo qualquer grupo F que se resume auditórios teatros igrejas tá certo? todos esses esses grupos inclusive reunião de público também é que seriam as casas de show F6 para colocar a capacidade como como São Paulo já estava fazendo colocar a capacidade máxima de pessoas ali no próprio AVCB e também lá próximo da bilheteria para a pessoa ter ciência de como está aquele local e também denunciar tá? tá? que ótimo então senhoras e senhores senhores deputados eu agradeço era isso que eu tinha que falar obrigado beleza eu quero abrir a possibilidade da gente ouvir agora a nossa relatora e também quero dar uma liberdade para que os senhores possam trazer questões se nós aproveitar esse momento aqui porque está sendo transformado num documento para poder avançar um pouquinho também nas nossas questões né? a deputada o senhor vai colocar uma série de questões depois a palavra vai estar à disposição para que os senhores também possam fazer uso dela obrigada deputado Paulo Pimenta eu vou apenas ler o que a gente tem em mente para fundamentar esse nosso trabalho tá? nós gostaríamos de saber primeiro resumidamente quais são os pontos principais da legislação de prevenção e controle de incêndios em seu estado acho que vocês receberam receberam aí? sim receberam aí? dois qual a participação dos corpos de bombeiros nos processos a caso das municipalidades de emissão de alvarais e licenças de edificações e outras instalações de comércio e serviços eu estou perguntando aqui, ok? em quais casos no seu estado o laudo do corpo dos bombeiros é requisito prévio para funcionamento do comércio serviço e outras instalações depois de aprovar o funcionamento de determinada instalação o corpo de bombeiro faz retoria periódicas isso fica a cargo dos departamentos das municipalidades que atuam no controle de obras e posturas ou a fiscalização também pelos corpos de bombeiros pelo corpo de bombeiros com que frequência essa fiscalização pelos bombeiros são realizadas o corpo de bombeiro em seu estado tem poder legal de embargar obras e suspender atividades em funcionamento se constatar irregularidades relacionadas a prevenção de incêndio isso foi colocado muito bem aqui isso vai ser muito importante para nós ok quer dizer vocês dão alvará vocês dão abitse e não tem nem tem autoridade para chegar lá e interditar o ambiente ou no momento que o chove vai ocorrer que vocês estão percebendo que o grau de gravidade o que poderá ocorrer qualquer tragédia qual é a formação técnica que os oficiais do corpo de bombeiro recebem em seu estado quais são as componentes principais do curso de formação de oficiais relacionados especificamente a prevenção e ao controle de incêndios e outros desastres qual a formação técnica que bombeiros que não sejam oficiais recebem em seu estado esses agentes também atuam na aprovação de planos de prevenção contra incêndios ou apenas oficiais participam do processo de análise desses planos e omissão de respectivos laudos quais são as deficiências em termos de quadro pessoal que o corpo de bombeiro de seu estado enfrenta os bombeiros de seu estado seguem as normas técnicas da BTN quando analisam os planos de prevenção contra incêndios a eles submetidos e emitem os laudos relacionados a este tema então esse aqui é muito importante para que a gente possa fundamentar ter dados importantes para que a gente possa fazer uma legislação que atenda o nosso país ok lógico que cada um vai adaptar as suas realidades tá bom é isso deputado não eu teria eu acho que o senhor consegue usar esse roteiro também para nos responder por escrito essas algumas dessas tem que mandar é uma coisa oficial tá eu quero fazer uma colocação também se a senhora quer fazer mais uma pergunta eu queria mais dirigir a ele mas se você quiser fazer eu tenho uma dificuldade de conseguir eu acho que existe um problema que é uma zona sombria em termos de competência e responsabilidades entre o fornecimento do alvará que é funcionamento e alguns chamam de instalação e o plano de prevenção no alvará de bombeiro ou coisa do jeito né do meu ponto de vista existem duas situações que me parecem mais complicadas né quando da construção de um estabelecimento que vai funcionar como uma boate ou uma casa de espetáculo há todo um acompanhamento da planta do projeto inicial mas o que a gente observa é que na grande maioria dos casos nós temos estabelecimentos que não foram projetados ou construídos para serem uma boate ou uma casa de espetáculo e que de alguma forma foram adaptados a impressão que eu tenho é que não há o mesmo nível de exigência e de rigor para uma adaptação do que tem para uma construção a impressão que me dá é que se tu fosse exigir para uma adaptação tudo aquilo que é exigido para uma construção nova muitos desses estabelecimentos hoje não poderiam estar funcionando segundo aspecto que me parece complicado de uma forma geral não há uma sincronia entre a concessão de alvará de funcionamento do estabelecimento e o alvará de bombeiro inclusive em termos de tempo então o que ocorre eu preciso do alvará sanitário do alvará de meio ambiente do alvará de bombeiro para eu poder encaminhar a minha solicitação do alvará de funcionamento então os bombeiros me forneceram o meu alvará lá em março até eu poder juntar toda a minha documentação encaminhar isso para a prefeitura isso aí já é maio e o meu alvará vai ser concedido pela prefeitura de funcionamento em junho pelo prazo de um ano e em março venceu o dos bombeiros então o alvará de bombeiro é condição para o estabelecimento abrir mas o fato dele vencer não obriga o estabelecimento a fechar então eu não sei como é que nós poderíamos mas talvez tivesse que ocorrer aí uma não sei se nos estados dos senhores é diferente do que eu estou enxergando aqui na minha na minha experiência mas se o alvará de bombeiro é condição para o estabelecimento abrir a partir do momento que esse alvará vence deveria obrigatoriamente aquele alvará de funcionamento perder a sua validade né então eu acho que nós teríamos que pensar um mecanismo que sincronizasse esses alvarás claro que é diferente um outro alvará mas esse que é condição de segurança para o estabelecimento funcionar talvez nós tivéssemos que pensar um mecanismo dele ser porque eu também já recebi relatos de municípios onde você quer é condição para o alvará de funcionamento ser concedido o plano de prevenção né quer dizer fica no poder de cristianato de cada cidade então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa essa sincronia quer dizer esse descompasso que existe porque também pela minha experiência o alvará de funcionamento uma vez concedido ele é quase permanentemente renovado de uma forma geral a única coisa que é exigida é o pagamento da taxa sendo o pagamento feito o pagamento da taxa anual de renovação de renovação do alvará é quase que automático a sua renovação independente dele ter o alvará de prevenção atualizado aprovado ou não né por fim esse documento de vocês de São Paulo ele é um documento muito completo na minha opinião ele é quase um código de obras ou talvez ele seja mais completo do que muitos códigos de obras de municípios que eu não consegui entender quando vocês fazem o convênio com a prefeitura ela passa a ser obrigada a observar essas disposições que estão colocadas aqui eu gostaria de entender melhor como é que funciona essa relação do convênio que vocês estabelecem com as prefeituras do estado de São Paulo eu gostaria de responder primeiro a primeira questão que o senhor formulou e vou citar o nosso exemplo eu não conheço a realidade dos outros estados vou falar por São Paulo então para a questão de locais de reunião de público já parece que está bastante claro o prazo de validade do AVCB é um ano e o prazo que cada prefeitura concede varia de acordo com as suas próprias leis então isso que o senhor colocou é realidade em São Paulo temos o exemplo do AVS que é um documento um laudo de segurança concedido pela prefeitura do município de São Paulo que é válido por cinco anos o nosso AVCB no máximo ele é concedido por três anos então isso que o senhor colocou é realmente uma realidade nos preocupa também já iniciamos as conversações com o poder público municipal no sentido de afinarmos aí ou procurarmos uma solução para esse problema a câmara municipal do município de São Paulo em particular já iniciou um processo para a revisão do código de obras e me parece que nesse processo seremos convidados a participar então acredito que vai facilitar o afinamento e o refino destas questões mas o que o senhor colocou acontece realmente maiormente no nosso estado no estado de São Paulo quanto a segunda questão quando a prefeitura assina o convênio com o corpo de bombeiros no estado de São Paulo já está implícito que deve seguir a legislação estadual porque se exige é obrigatório a exigência do AVCB para a liberação do do abitse nós só vamos fazer as nossas vistorias e emitir o nosso documento com base nessa legislação então é obrigatório sim que eles sigam a legislação estadual Existe um percentual grande de municípios que tem esse convênio com os bombeiros? Todos os municípios que possuem a instalação do quartel então o único caminho para ter bombeiro na cidade hoje é a celebração do convênio entre poder municipal e estadual é um modelo de convênio deputado então é é obrigatório essa cláusula muitos reclamam viu inclusive muitos acham que não deveria ser assim então passamos para algumas questões até jurídicas nesse aspecto mas tais convênios eles são celebrados em nível do poder público estadual secretaria de segurança pública assinado pelo próprio governador e prefeito municipal bem no Rio de Janeiro a realidade é parecida só que a própria legislação estadual decreto 247 de 75 prevê que as prefeituras que a emissão do documento seja feito pelo estado de acordo com o decreto 897 e que o corpo de bombeiros celebre convênio com as prefeituras municipais para a execução desse decreto a quase totalidade dos códigos dos municípios eles são posteriores à legislação a nossa legislação é de 75 então muitos deles a grande maioria segue as previsões do nosso decreto então não há muito conflito em relação aos códigos de obras respondendo a primeira pergunta da vossa excelência e o código de segurança contra incêndio e pânico então eles têm certas especificidades mas em linhas gerais eles estão alinhados a maioria das prefeituras também no caso a maior prefeitura que a gente tem é a das próprias cidades do Rio de Janeiro e a emissão do do abitse do do abitse para as edificações residenciais e para o alvará para as edificações comerciais ele é condicionado a emissão do certificado de aprovação do curso de bombeiros a aprovação no Rio de Janeiro ocorre em duas etapas a primeira a emissão de laudo de exigências onde a gente analisa e emite a documentação em razão dos projetos que o senhor cita como planos nos grandes chamam-se planos a gente emite laudo de exigência e depois da obra de segurança com incêndio tão logo ela tenha sido concluída o requerente o solicitante pede ao com os bombeiros uma vistoria onde a gente constata que aquelas instalações foram levadas a termo e emite certificado de aprovação só depois disso é que a gente a prefeitura do município emite o alvará ou o abitse então para a cidade do Rio de Janeiro que é um município que tem maior relevância no estado o certificado de aprovação com os bombeiros é primordial para a emissão o problema que nós enfrentamos é que algumas prefeituras municipais tem certa flexibilização com essa regra então o que a gente vê é que certos tipos de ocupação certos tipos de atividade a ser desenvolvidas aceita-se apenas o protocolo apenas que ele está dando andamento no processo isso a gente já verificou que tem surpresas ruins incluídas nessa emissão porque nem sempre o protocolo é certeza de uma aprovação então a gente trabalha para reverter esses quadros mas é um problema que nós enfrentamos atualmente é que essa flexibilização que algumas prefeituras concedem até para a emissão de alvarais provisórios tudo isso traz certo malefício a segurança contra incêndio em linhas gerais o documento é solicitado pelas prefeituras mas algumas flexibilizações pontuais em cada município prejudicam a segurança bem excelência no caso do distrito federal o arcabouço legal ele é todo digamos assim alicerçado começa com o código de obra que remete a aprovação do habito da edificação que vamos dizer assim seria a certidão de nascimento da edificação e o projeto de arquitetura seria ali o caso do nascido vivo como diz o só para nível metodológico para entender então no código de obras ele vem trazendo todo esse arcabouço e remete ao corpo de bombeira as condições de segurança contra incêndio nosso regulamento de segurança contra incêndio foi aprovado a primeira versão dele em 88 em 88 antes do regulamento de segurança contra incêndio a gente utilizava as normas da BNT o regulamento de segurança contra incêndio alicerçado pelo código de obras do distrito federal que houve essa mudança na época ele vai trazer todas as condições de segurança das edificações a partir do regulamento de segurança contra incêndio aí nós temos a liberação da carta de diabetes a consulta prévia a emissão do laudo de diabetes que a carta de diabetes no caso do governo do distrito federal é emitida através das administrações regionais após a carta de diabetes nós temos dentro do nosso regulamento de segurança contra incêndio todas as demais vistoria a vistoria de alvará de estornamento ela é específica atendendo também a uma legislação da licença agora atual a licença de funcionamento do governo do distrito federal que é o alvará de funcionamento dos outros estados esse alvará ele tem ele é composto pelos laudos dos órgãos públicos e do corpo de bombeiro então junto com as demais instituições públicas o corpo de bombeiro emite esse alvará de funcionamento vou tentar responder ao questionamento que o senhor fez se uma edificação foi construída para uma boate ela mudar a destinação dela dependendo da atividade que ela exerce ela pode retirar o abit ou o alvará de funcionamento se ela for retirar o abit ela pode ou não ter alteração no projeto de incêndio se o risco logicamente for menor do que uma boate porque a boate por ser concentração de público ela é um risco maior boate estádios todo o evento que acomete a concentração de público remete a concentração de público o risco é maior então se ela vai do maior para o menor a adequação é tranquila o que não exime ela de dar o proprietário a retirar uma entrar com a alteração de projeto e retirar um outro abit para aquela atividade que ele propõe bom o que acontece na prática é às vezes esse processo não é moroso moroso pela administração normal da coisa como o senhor mesmo bem colocou anteriormente e aí ele pede uma avaliação do corpo de bombeiro para retirar um avalacionamento para tal destinação aí nós vamos ao local fazer a avaliação e emitimos ou não o avalacionamento dependendo do tipo de atividade que ele vai exercer algumas atividades no Distrito Federal no ano de 2010 foi lançada arremetida como de risco leve lojinhas de artesanato situações que não se trabalha com com produtos perigosos com fogos e artifícios enfim atividades escritórios né então nessas edificações o administrador remete o alvará de funcionamento sem a necessidade de vistoria do bombeiro né eventualmente nós é deixa eu me colocar melhor o fato dele ter alvará de funcionamento não exime não isenta de sofrer a vistoria do bombeiro o bombeiro oportunamente ou periodicamente ou eventualmente pode ir a essa edificação ou atividade fazer a vistoria e emitir o o alvará de funcionamento ou remeter a administração para caçar esse alvará de funcionamento essas atividades da corporação de prevenção elas também são alicerçadas em cima de uma lei a 2747 que remete às infrações e penalidades no caso das edificações ou aqueles responsáveis por essas que burlam que não cumprem a normatização eles sofrem o processo de notificação né uma segunda notificação abertura de processo inscrição na dívida ativa interdição de estabelecimento no caso de obra em bardo e em última instância pode ocasionar uma remessa ao poder judiciário para as providências cabíveis ou o ministério público algumas situações a gente remete ao ministério público por situações como hospitais hospitais públicos como escolas públicas que a gente tem que fazer a interdição mas entende do qual social que pode causar né isso é uma coisa bem específica que aí a gente remete ao ministério público ensejando ao ministério público que responsabilize a autoridade devida e acerte em um termo de ajuste de conduta nós temos exemplo para ser dado nesse caso que foi a feira dos importados né a CEASA então tem algumas situações que remete para essa situação então digo assim em termos de distrito federal essa legislação está bem bem alicerçada vamos falar assim né senhores deputados eu sei se alguém gostaria de fazer mais uma colocação se tem um microfone não está ajudando deputado boa tarde eu até coloquei na minha fala na minha frente a gente já já citou as nossas deficiências né os problemas que a gente tem pontualmente em cada estado eu vejo a única forma que eu vejo como solução e daí é uma opinião própria mesmo a única forma é a gente padronizar no âmbito federal uma solução para isso porque eu vejo o estado do Rio de Janeiro como o Major Polito colocou aqui nós com 92 municípios somente né comparado a Minas Gerais com 900 São Paulo com mais de 500 municípios se não me engano 645 isso é nessa conjuntura política que a gente vive no país eu acho praticamente impossível caso nós não tenhamos uma doutrina federal que trabalhe isso então assim eu ouvi o questionamento do senhor a fala dos companheiros de São Paulo de Brasília do Major lá do Rio de Janeiro e diante desse problema a gente já discutiu os problemas eu acho a única solução que eu vejo é a gente tratar de maneira federal esse problema senão a gente vai continuar enxugando o gelo e não vai solucionar o problema obrigado o que acontece lá em Belém a gente até a nível preocupante eu digo porque a gente não tem que pensar segurança acontecendo apenas no corpo de bombeiros eu tenho que pensar em todos os atores envolvidos nesse sistema por exemplo a área de gerenciamento de risco no Belo Centro de Belém é um dos motivos que a gente está tendo agora um debate tão grande lá na Segup para justamente verificar as condições de segurança de lado por que eu digo isso? porque quando a gente dá um abídice do bombeiro a CEFIM que é a Secretaria de Finanças ela automaticamente libera a inscrição municipal daquele local e todo ano a CEURB que é a CEURB inicia-se tudo pela CEURB que é a Secretaria de Urbanismo ela precisa de um projeto aprovado do bombeiro e depois para ela dar o abídice final da CEURB ela precisa do abídice do corpo de bombeiros então até aí o bombeiro e a Prefeitura estão andando alicerçados estão andando juntos mas da feita do momento que eu dei o abídice ninguém nem o órgão da Prefeitura todos os anos não cobra mais a fiscalização do bombeiro porque a partir dali a CEURB não faz mais a fiscalização e entra só a Secretaria de Finanças e todo ano a Secretaria de Finanças dá a inscrição dela a alvará dela que está lá então está bem no lado o AVCB do bombeiro atrasado e bem no lado está da CEFIM atualizado então essa é a realidade deputado então acho que não é só no meu estado também é assim era isso em termos de bombeiros se vocês chegaram já discutiram alguma vez uma padronização de procedimentos há um debate porque eu sinceramente pelo que eu observo em detalhes cada estado é completamente diferente do outro aqui hoje pelo que eu escutei eu vi as situações das mais diferentes aqui então eu não vocês viriam uma mudança constitucional teria que haver uma mudança constitucional para nós ter um código nacional de prevenção se o senhor me permite eu não sei se é do conhecimento do senhor da Liga Nacional dos Bombeiros nós temos encontros anuais anuais nós temos o Senabom nós temos encontros periódicos da Liga Nacional dos Bombeiros formados pelos coronéis da ativa e coronéis da reserva que inclusive remeteram uma proposta de legislação nacional que está sob a nossa ége lá no Corpo de Bombeiros e a intenção deles é apresentar como proposta aos senhores e é um órgão que vem trabalhando para a nossa corporação há alguns anos e além disso existe o Congresso Nacional das Forças Auxiliares PM Policiais Militares e Bombeiros Militares são ações políticas que nossas instituições tomaram de algum tempo eu não sei até que ponto não haveria uma grande resistência por parte dos estados porque isso exigiria aos estados a fazer um conjunto de adaptações das suas legislações de procedimentos em termos de se vossa excelência me permite esse é um documento de 2006 ele foi preparado em conjunto em diversos oficiais eu acho que tinha oficial foi o Coronel Marcos lá de São Paulo Coronel Bonfim do Rio de Janeiro teve Coronel Casanova aqui então assim é um documento que encontrou resistência sim senão ele estava aqui né para a gente aplicar e hoje se ele for revisto ele é um documento de 2006 então alguma coisa a gente vai ter que adaptar mas é um documento que em linhas gerais ele dá bastante conforto às instituições porque como já eu já disse isso cinco vezes aqui ele é uma espinha dorsal ele traz a padronização de medidas parâmetros as características regionais eles sempre vão apontar para direções parecidas mas que não necessariamente são iguais então eu acredito que essa resistência que o senhor vê ela já não seja tão grande como poderia ser há cinco ou dez anos atrás se for uma espinha dorsal a discussão de uma da execução do poder de polícia da da sua interação com as prefeituras municipais se isso estiver bem descrito numa lei federal acredito que parâmetros se em Belém for 600 metros quadrados se no janeiro for 620 se em São Paulo for 590 isso é o que menos importa senhores nós estamos tendo votação nominal eu preciso para concluir um adendo rápido deputado o senhor citou a questão de uma emenda constitucional eu não sei se é de conhecimento do senhor as nossas atribuições de todos os corpos de bombeiros do Brasil ela está no artigo 144 parágrafo parágrafo 5º só que ela é genérica né eu acho que já por ser uma atribuição constitucional nada melhor do que uma emenda constitucional para a gente garantir que a gente tenha eficiência no estudo que a gente discutiu aqui é só um apontamento que eu acho eu gostaria que os senhores pudessem nos encaminhar esse documento que vocês fizeram referência e esses documentos dos congresso das ligas dos bombeiros eu iniciei se me permite eu iniciei minha fala agradecendo a oportunidade de falar porque os nossos ex-comandantes nossos comandantes eles não fizeram não fizeram eco às vozes deles talvez pelo fato de ter acontecido o evento de Santa Maria agora a sociedade como um todo através dos senhores remete isso a nós então eu gostaria de apelar aqui aos senhores que que essas reflexões feitas há anos já há alguns anos pelos nossos ex-comandantes pelos coronéis façam no momento oportuno valer a voz deles eu vou aguardar que o senhor se formalize então os encaminhamentos coronel uma sugestão a Liga Nacional de Bombeiros é uma entidade que tem um presidente ela se reúne com frequência vai aqui minha sugestão então para que o senhor convide os comandantes a diretoria para que eles venham realmente trazer e fazer os esclarecimentos necessários para esse caso acho que o foro adequado é com a presidência da Liga agradeço a participação dos senhores vou aguardar a formalização das sugestões e convido para que continuem acompanhando porque em determinado momento nós vamos produzir a partir do governante da deputada de Alçor um texto que nós vamos discutir esse texto aquele texto que nós vamos levar a votação e aí vai ser muito importante esse detalhe das sugestões terça-feira da semana que vem nós vamos ouvir proprietários de casas e estabelecimentos para ouvir o lado do setor do empreendedor para terça-feira da semana que vem essa será a nossa pauta vamos ouvir de vários estados e pretendemos fazer mais algumas reuniões para poder aí sim concluir tudo isso a partir da sistematização da deputada de Alçor agradeço a participação de todos os senhores e a reunião está encerrada a partir de todos os senhores e a partir de todos os senhores e a partir de todos os senhores